Vocês, então, devem estar vendo aqui a tela com o PowerPoint. Como eu estou com retorno aqui, eu consigo ver o que vocês estão vendo. Tem um pequeno atraso normal, mas eu consigo ver. Bom, então a gente vai continuar a aula passada, que a gente falou das grandezas para medir as radiações. Só recapitulando um pouquinho, a gente falou das grandezas de radioatividade, que são aquelas que trabalham diretamente com as fontes radioativas, com a emissão, atividade, meia-vida, com a emissão da radioatividade. Depois, as grandezas radiométricas, que a gente comentou, kermis, posição, dose absorvida. E pulamos até para dose métricas. E faltou os coeficientes de interação. Então, hoje, o que a gente quer trabalhar com vocês são os coeficientes de interação. E fazer também alguns exercícios. Muito bem, só relembrando. Então, o que é exposição? A exposição é uma medida, uma grandeza, que trabalha com a quantidade de elétrons livres que uma radiação, que pode provir da radioatividade, pode ser nuclear, como pode ser raio-x, que vem dos elétrons, como essa radiação libera os elétrons, interage com a matéria e libera os elétrons. Isso, a princípio, num volume de ar, essa é a definição. Isso é que, efetivamente, é o que se consegue medir. Quando a gente trabalhar já nas próximas aulas com os detectores, de como medir essas grandezas na prática, como usar os equipamentos, a gente vai ver que essa é uma das poucas grandezas que efetivamente se pode medir. Você define ela e, efetivamente, mede que é carga elétrica no ar. Por definição, carga elétrica é coulomb. Coulomb por ar, por massa, quilogramas, em homenagem ao Reutern, então, tem essa unidade. O que não é um Reutern igual a um coulomb por quilograma, que normalmente é as definições tradicionais, um para um. Esse aqui, por questões matemáticas e tal, de definições anteriores, acabou ficando que um Reutern é 2,58 vezes 10⁻⁴ coulomb. Ou 0,258 mcoulomb. Muito bem. O Kerma, que é o mais utilizado, digamos assim, embora nem sempre usado como Kerma, como a palavra Kerma, mas por definição, que é a medida, então, da energia, basicamente energia cinética, né? De partículas, né? Porque só partícula tem energia cinética, fóton não tem. Então, a soma dessas energias cinéticas, das velocidades, do movimento dos átomos, moléculas, dos elétrons, etc. Também numa quantidade de massa, tá certo? Normalmente definido como Kerma no ar, ou em inglês, air Kerma, e como energia, energia Joule por quilograma. Mas, em homenagem ao cientista Gray, também se usa o termo Gray, que é o mais utilizado. Então, isso a gente já viu na aula passada. Também a dose absorvida, que tem a ver com todas as energias depositadas, não só a energia cinética, né? Já que você pode ter, por exemplo, aumento de temperatura, que é uma energia. Então, a dose absorvida, ou energia absorvida, é todas essas energias também por massa, tá? E muitas vezes é confundida com Kerma, na literatura, né? Você quer medir dose absorvida, mas você fala em Kerma, enfim. Principalmente se for Kerma no ar, ou dose absorvida no ar. Às vezes o pessoal utiliza a terminologia trocando uma pela outra, tá? Professor? Professor Flávio? Oi. Eu não estou conseguindo visualizar a sua apresentação? Eu estou tendo retorno aqui no outro computador. Aí tem que... Deixa eu ver o que vocês estão mandando no chat aqui, né? A Emanuele disse que viu. A Daniela viu, é isso, Daniela? A Dayana... Ah, está só escutando a Dayana. Tem gente que está colocando que tem legenda, porque não está ouvindo. É, o Google Meetings tem uma tradução automática, que é da língua que eu falo para outra língua. Deixa eu ver só um pouquinho. Tá, mas eu tenho que... Eu não sei se eu estou clicando em alguma coisa errada, se não está aparecendo. É, na Dayana deveria... Deixa eu ver aqui. É, porque, como eu disse, eu fiz o retorno, né? Para mim mesmo. Então, eu estou com outro computador, e no outro computador está aparecendo direitinho, o mouse mexendo e tal. Agora vocês estão vendo? Eu não consigo ver o mouse, mas eu consigo ver a apresentação e escutar vocês direitinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É, no meu retorno aqui, eu estou vendo. Inclusive, o mouse. Tá, agora eu consegui ver o mouse também. Estão conseguindo ver agora? Eu estou na... Sim, tudo certo. Agora eu consigo. Deu? Tá, a Dayana conseguiu. Tá, a Cristiane também voltou. Querem que eu repita antes? Que eu volte? Continuar, professora, eu estava escutando. Bom, é... Por mim, é. Tá. Pessoal, pessoal, então, assim, na verdade, eu estou repetindo a transparência, acho que é a mesma transparência que eu usei na aula passada. Se vocês conseguirem, talvez, não sei se vai ficar, talvez, a tela pequena, mas vocês podem abrir lá do mudo, tem essas transparências todas que eu estou passando aqui. Então, pode ouvir a minha voz e, mais ou menos, olhar a transparência. Mas isso pode ser que... Que meio ruim duas telas pequenas aí no computador de vocês. Mas isso é possível, tá? Como eu disse, isso vai ficar gravado, mas aqui é uma repetição, tá? Então, como eu estava falando, a dose absorvida é a energia, né? Isso é muito usado em radioterapia, né? A dose absorvida ou seria, entre aspas, a dose entregue, né? No tumor da radioterapia, tá? E isso é muito comum, né? Porque os físicos, os médicos, o pessoal trabalha com a dose absorvida. Ou a dose entregue lá no tumor e regiões adjacentes também. Muito bem. O que que acontece? Então, a partir da dose absorvida, até aí, são fenômenos físicos, né? Razoavelmente mensuráveis. A dose absorvida não é exatamente mensurável, você não consegue colocar um detector para medir exatamente a dose absorvida, tá? Enfim. Depois a gente vai ver um pouco melhor nos detectores. Mas até aí, são questões físicas. A partir daí, que é efetivamente, digamos, o efeito biológico, o que a gente muito se interessa, aí nós começamos a usar fatores ou coeficientes para alterar esses números e tentar prever ou estimar a dose ou, enfim, o dano biológico que o paciente, né? Ou o tumor, enfim, está recebendo, certo? Então, até a dose absorvida é alguma questão um pouco mais física, né? Tem a ver com energias, etc. Já a partir daí, você não consegue mais efetivamente medir. Não tem um aparelho que meça. Embora até o aparelho pode dizer que mede, mas ele ainda não mede, tá? É medindo outras coisas e convertendo, né? Ou foi calibrado, enfim, para aquele valor. Certo? Então, dose absorvida também é gray. Como eu disse, kerma também, embora não seria kerma exatamente em gray, seria joule por quilo, tá? Seria joule por quilo, mas também acaba-se usando gray, daí o que faz essa confusão entre kerma e dose absorvida, tá? Mas, no geral, o pessoal, lendo o texto, o artigo, entende o que a pessoa está falando, se é dose absorvida, se é kerma no ar ou dose absorvida no ar, e assim por diante, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Pelo chat, talvez eu demore um pouco para ler aqui, né? Porque não está no outro computador. Ou então, verbalmente, é só ligar o microfone e perguntar, a gente já responde, tá? Antigamente, dose absorvida tinha essa unidade de rádio, né? Dose absorvida de radiação, o significado. Alguns textos também um pouco mais antigos, década de 80, 90, eu acho, ainda falo em rádio, mas no sistema internacional, né? Por isso que a gente dá aquela primeira aula de sistema internacional para mostrar que, para se comunicar bem, não houver erros de comunicação, a unidade oficial é o gray. Aquelas transformações que a gente viu, né? Por testes, etc., né? descobriram, então, que um miligrei equivale a 0,115 Rho, ou seja, uma exposição de 0,115 Rho a 30 kV, um fóton dessa energia, isso que vale para raio-x, equivale a uma dose absorvida, ou Kerma, enfim, Kerma no ar, de um miligrei. No contrário, um Rho resulta em 8,767 miligrei de Kerma no ar a 60 K. Aqui, a gente já vê, aqui, pelo 15, 14 e 13, que energia, por exemplo, influencia na questão da dose, nas medidas, exposição, etc. Então, isso é muito importante, principalmente para quem não está muito acostumado na área. Quando se fala em barreira, quando se fala em proteção, quando se fala em dose, você sempre tem que perguntar, tá, mas para que energia? De que que eu estou falando? É um exame de radiografia convencional, é uma mamografia, que já tem uma dose diferente, uma densitometria óssea, é medicina nuclear, é radioterapia de foto, é de elétrica, etc., etc. Porque cada situação, em termos de energia, se é partícula, se é foto, tem um processo, que a gente já vai ver agora, de interação e de transferência de energia e depois, efetivamente, de dano biológico, que é o que mais nos preocupa aqui, né? No curso de proteção radiológica, o que mais nos preocupa é dano biológico. Então, isso aqui a gente já fez, já fizemos alguns exercícios, né? Eu deixei as respostas lá no mudo, tá? E agora, então, vamos para os coeficientes de interação, tá? Alguns coeficientes aqui que são importantes, até para a gente entender esse processo físico de interação, né? De como você transmite essa energia, como é que você causa o dano biológico, etc. Por que a diferença, o músculo de um osso, de um chumbo, de um trimestênio, de um cimento concreto, que essa é a diferença, tá? Então, nós temos let, sessão de choque, coeficientes de atenuação. Muito bem. Let vem do inglês, transferência de energia linear, ou transferência linear de energia, ou seja, à medida que a partícula vai entrando, vamos começar com uma partícula, que às vezes é mais fácil de se entender, à medida que a partícula vai entrando no material, pode ser na anatomia, a cada centímetro, a cada milímetro que ela percorre, ela perde ou transfere uma quantidade de energia, certo? Essa é a ideia da transferência de energia linear, tá? Então, por centímetro. Então, são partículas ou fótons que são mais penetrantes, que entram mais, certo? E aí, isso é muito usado na radioterapia, essa questão de você fazer, por exemplo, elétrons, né? Ou a beta-terapia, né? Que são os elétrons vindos do núcleo. Você tem, por exemplo, um let alto, no sentido que em poucos milímetros, ou em um milímetro, você já deposita toda a energia, ou seja, aquela partícula, aquele elétron, bate na pele e já acaba, transfere toda a sua energia ali em um milímetro, dois milímetros. Então, você faz tratamento de tumores superficiais. Aí, quando você tem um fóton, o fóton já consegue penetrar mais dentro da anatomia, até, às vezes, atravessar totalmente, né? Raiz X, etc. E vai perdendo essa energia muito pouco, tá? Ou seja, a cada centímetro, ela perde só um pouquinho de energia, a ponto de sair do outro lado, ainda sobrando energia, certo? Tem depois o poder de freamento, né? Que é muito parecido com o elétron, tá? Mas questões físicas, tem uma diferença sutil aí, né? Quando a gente for ver, vocês vão perguntar, ah, o elétron não é igual ao poder de freamento? Qual é a diferença? Tem uma diferença sutil aí, mas o que se fala mais, geralmente, é LET. Isso em efeito biológico também, em radiobiologia, vocês vão ver bastante. Questão do LET, né? Alto LET, baixo LET. Alta transferência de energia, um dano mais localizado, né? Porque transfere tudo num ponto só, num ponto pequeno, uma distância pequena. E baixo LET significa que ela vai penetrando, vai andando, vai andando, vai andando, e vai perdendo essa energia aos poucos, tá? Então, o LET é a energia transmitida no meio, ou seja, naquele local, ou perto do local, tá? Porque a gente tem os efeitos de radiação espalhada, da hebrema-estral, radiação de freamento, ou seja, nem sempre as coisas acontecem num ponto só. A gente tem uma transparência seguir que vai ficar claro. Que é diferente do S, que é o poder de freamento, né? Que a gente já vai ver. Então, tem uma diferença sutil. As duas são muito parecidas, energia por distância, mas é muito sutil essa diferença. A unidade, então, joule, energia, dividido por metro, né? Metro na menos um, dividido por metro. Então, é quanto de energia, às vezes também se fala muito em keV, em meve, por milímetro, por centímetro, tá? Muito bem. Sessão de choque. Essa aqui, digamos, é a base, tá? É a pedra fundamental para a gente entender o processo de interação. Então, o que acontece? A sessão de choque, ela representa uma probabilidade de ocorrer o fenômeno, uma probabilidade de interação. Só que a probabilidade, ela... Quem estudou um pouquinho de estatística, sabe que a probabilidade, ou é zero, não acontece, ou é um, acontece 100%, todas as vezes. E, claro, alguma coisa no meio do caminho, né? Entre zero e um. No caso da sessão de choque, no caso físico aqui, você não tem... Matematicamente, você não tem uma sessão de choque zero, que significa zero chance de interação. Nem você tem uma sessão de choque um, que significa 100% de interação, sempre vai acontecer. Na prática, você tem. Na prática, você pode dizer, a sessão de choque é tão pequena, que praticamente é zero. Ou ela é tão grande que praticamente ela é 1, ou seja, 100%. E na matemática, na física e na matemática, essa sessão de choque, e aí o nome sessão, se a gente lembrar sessão de um prisma, né? Então, ou seja, você tem lá um volume e você faz o corte, você diz a área da sessão, né? Ele corta aquela sessão. Então, por isso que é sessão. De choque é sessão de interação, né? A palavra choque é que é de interação mesmo, as partículas se batendo. Então, a interação da sessão de choque lembra o quê? Uma área, tá? Então, como se eu tivesse um alvo e a chance desse elétron, desse foto, atingir esse alvo. Que nem o jogo do dardo lá que a gente joga com a mão. Então, qual é a chance de eu acertar? No meinho lá, ganhar 100 pontos, ou até acertar fora. Então, é uma área. Por isso que eu tenho um número, essa área nunca é zero, porque é em milímetros. Então, você pode ter 0,000001 milímetro. Como ela pode equivaler a 1 metro, 2 metros quadrados, 3, 4, 5, 6, 10 metros quadrados. Então, assim, no primeiro momento, eu posso dizer, a sessão de choque de uma parede para a luz. A luz não bate na parede e volta? Então, a sessão de choque para a luz equivale a, sei lá, 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, a luz bate e volta, não atravessa. Já o vidro apresenta uma sessão de choque para a luz, tão pequena que a luz atravessa. Então, a área do vidro é como se a área do vidro fosse tão pequena que o fóton de luz pudesse passar sem enxergar ali os átomos, as moléculas do vidro. Certo? Então, agora, tem vidro 100%? Não, nenhum vidro é 100%. Tanto que o vidro, por mais limpo que ter, de acordo com como você olha, atravessado, o vidro funciona um pouquinho como um espelho. Você sempre consegue dar uma viragem, sempre olha o vidro, que a principal está limpo, brilhando, parece que está passando toda luz, mas, às vezes, você olha do lado, assim, você consegue ver um pouquinho a luz refletida. Então, a sessão de choque de um vidro não é zero, né? Ou seja, passa tudo. Ela é zero vírgula alguma coisa. Uma parede, a gente diria que é 100%, que a luz não passa uma parede, tá? Na verdade, nunca é 100%, ela tem um valor, pode ser um metro quadrado. O fóton de luz é pequenininho, vê um alvo desse tamanho, quer dizer, onde o fóton de luz bater, tentar atingir a parede é grande, sempre vai atingir uma molécula, alguma coisa vai ser, a luz vai ser refletida, tá? Ou, eventualmente, absorvida, enfim. Certo? Quando a gente vai para a radiação X, a gente tem, cada um dos materiais tem uma sessão de choque, e aí, com isso, você tem o quê? A chance de passar. Então, quando você joga a radiação X, por exemplo, num exame radiográfico, nos ossos ou musculatura, você faz com que parte dos fótons de raio-x, da radiação, passe e chegue no filme, no detector, e parte e fique absorvida. Então, existe uma sessão de choque de um certo tamanho, não é milímetros quadrados, é bem menos do que isso, mas eu vou usar a palavra milímetros para ficar mais fácil, milímetros quadrados, então, o fóton X bate, outra hora passa por fora, digamos assim, e aí você tem vários átomos, cada um com a sua sessão de choque, então, é como se fosse, sei lá, balões, que às vezes os balões estão mais separados, você consegue passar no meio, às vezes os balões estão mais juntos, não tem como passar no meio, você vai atingir um balão, e assim por dia. Então, sessão de choque representa uma probabilidade, certo? Mas não é aquela probabilidade de zero a 100, e essa probabilidade é variável e você representa por um valor de área, dimensões quadradas, metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados, certo? Com isso, eu consigo ver que um material que é dois milímetros quadrados, ele tem uma sessão de choque ou uma chance duas vezes maior do que quem tem uma sessão de choque de um milímetro quadrado. Obviamente, certo? Bom, a gente tem aqui essa matemática, como é definida, matematicamente, fisicamente, como se você tivesse um fluxo, ou seja, um monte de partículas interagindo com algo, você tem um alvo aqui, você tem as partículas aqui, várias batendo, e aí você coloca, coloca ali um detector, se você fosse medir, avaliar, um detector, quantas batem e voltam, e aí você faz uns cálculos, e define a sessão de choque. Como você vai dividir por um ângulo sólido, certo? Aí esse ângulo sólido é em centímetros quadrados, acaba que a sessão de choque tem dimensões de ar. Então, fisicamente, a gente explica por que essa sessão de choque é em centímetros quadrados, milímetros quadrados, enfim, né? e não um outro valor qualquer, certo? Então, sempre, mesmo que eu tenha um foto, um foto, enfim, uma partícula que bate só uma detectada lá e o resto tudo passa, essa uma vai ser calculada, dividida lá e vai dar uma sessão de choque. Vai ser mínima, mas vai ter uma sessão de choque. Então, nunca é zero e dificilmente, talvez, seja 100%. Você vai ter um valor, na prática, é zero ou 100%, nada passa, tudo passa, mas, oficialmente, não. Bom, a sessão de choque, ali tem a questão de matemática, questão diferencial, aqui ela é integrada, né? Aí você integra, etc. Ou seja, eu estou medindo só num ângulo sólido, mas, bom, essa radiação, ela bate e vai para todos os lugares. Então, teria que medir em todos os lugares para ver até atrás, etc., como ela funciona. Então, você teria que integrar, né? aqueles que sabem matemática, pessoal da física, principalmente. Então, no final das contas, a gente tem, então, a sessão de choque em, oficialmente, metros quadrados, 10 na menos 28, isso aí é para lá do Angstrom, tá? Aqui a gente se lembra do Angstrom, né? Um milionésimo, um dez mil micrômetros, não, um décimo de micrômetro. Nós temos o BARN como uma unidade, né? Para não ter que usar muito zeros, vírgula zero, 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 zero. Então, a gente usa um BARN, que é 10 na menos 28 metros quadrados, ou 10 na menos 24 centímetros quadrados, né? Então, um BARN, o BARN é a unidade de sessão de choque, tá? Sessão de choque vale para um átomo, isso é importante. Então, é uma definição, isso aí só, só lá em física das partículas, física nuclear, você vai trabalhar exatamente com sessão de choque, quando você está trabalhando com um átomo, uma partícula colidindo com um átomo, etc, etc. Para nós que trabalhamos com coisas que não são tão microscópicas, assim, nós trabalhamos com tecidos, com paredes, com coisas bem maiores, bem mais densas, né? A gente usa outro conceito que a gente já vai ver. Bom, essa daqui é a sessão de choque para fotos. Lembra que eu falei lá no início, questão de energia, questão de partícula, etc. Então, a gente tem que sempre ficar bem claro o que a gente está trabalhando. Então, a sessão de choque dos átomos, cada átomo, um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono, para fótons, energia de fótons. Se for para elétron, é outro gráfico parecido, mas não é exatamente esse. Se for partícula alfa, e assim por dia, nêutrons, prótons, cada um tem o seu gráfico. Então, o que a gente quer mostrar aqui para vocês, né? Então, por que que, por exemplo, hidrogênio e carbono absorvem pouca radiação, interagem pouco, que seria o azul aqui e o laranja, e já o cálcio, que são os ossos, absorve mais. Geralmente, a gente dá aquela resposta mais simples, que é a questão da densidade. Ah, é mais denso. Isso é verdade. Também é verdade. Se tem mais átomos para colidir, a chance é maior, né? Obviamente, se tiver uma caixa vazia, só tem as paredes da caixa para absorver, absorve pouca radiação, joga de um lado e sai do outro. Se você tiver uma caixa maciça, toda ela feita de um material, pode ser qualquer um, madeira, pode ser uma pedra, pode ser o chumbo, o que for, né? Você tem aquilo maciço, você tem mais átomos, obviamente, vai atenuar mais. Então, a gente sempre dá desculpa, né? Desculpa, não. A gente dá a resposta mais simples, que é a densidade, que é verdade, mas no fundo, fisicamente, é a seção de choque. Então, a gente pode ver que o cálcio, ele tem em unidades de metro quadrado, barne, para cada átomo, o cálcio aqui, por exemplo, a 40 keV, energia, quem keV? 40 keV, o cálcio é 1 e na 2 é 100. Então, o cálcio aqui para 40 é 100 bar e o hidrogênio é abaixo de 1, sei lá, 0,9. Então, de 100 para 1, é 100 vezes, até mais, quase 200 vezes, 150 vezes, uma seção de choque maior do cálcio, que é o verde aqui, para o azul, que é o hidrogênio. Então, o cálcio absorve 100 vezes mais que o hidrogênio. Certo? Não só porque ele é mais denso, que o osso é denso, mas o átomo de cálcio tem uma seção de choque maior. Quando você compara o cálcio aqui nos 40 keV para tungstênio e chumbo, então você vê que eles estão na faixa aqui do mil, talvez aqui, 3, 4 mil, por aí. Enquanto que o cálcio verde está aqui em 100, eles estão na faixa do 3 mil, 4 mil. Certo? 5 mil, talvez. Porque a escala é logaritmo. Então, isso significa que eles são 30, 40, 50 vezes mais absorvedores, interagem mais. Interagem mais porque são mais densos? Sim, mas principalmente porque a seção de choque deles é maior. Então, enquanto o hidrogênio é um pontinho que o fóton ou o elétron não consegue atingir, como se fosse um alvo mesmo, né? Você está dando um tiro ali, tem um pontinho pequeno para aceitar. O cálcio é um alvo maior, então você consegue mais fácil, mas também pode errar, não tem problema nenhum. e o tungstênio e o chumbo são átomos maiores, tá? Então, bem maiores, equivale a uma área maior, então é mais fácil de você acertar. Se é mais fácil de você acertar, interage mais, não sai do outro lado. Certo? Tá? Aí aqui a gente tem o oxigênio também, o oxigênio, então, absorve um pouco mais que o carbono. Ah, mas por quê? Porque tem mais elétrons, tem mais prótons, mais nêutrons no núcleo, né? Então, veja que tudo está correlacionado. Se eu tenho mais elétrons na eletrosfera, como o chumbo, como o tungstênio, o chumbo tem 82, o tungstênio 74, o núcleo também mais próton, ele é um núcleo maior. Se ele é maior, é mais fácil de atingir. O hidrogênio tem um próton só e um elétron girando. Imagina você dar um tiro numa bolinha bem pequenininha, a outra ainda girando, você tentar acertar com um tiro. Outra coisa é você ter um núcleo desse tamanho, ou maior ainda, o núcleo de gistênio, para é mais fácil de acertar. Certo? Aqui do lado direito é só um zoom, digamos, que eu dei aqui nessa região de baixa energia, né? De dois querem. Bom, alguém pode estar perguntando aqui, o pessoal que não é muito acostumado, o que são esses pontos aqui, tá? Essa subida aqui, e depois continua descendo. O que acontece? Tá? Tá? Quando você tem os elétrons girando na eletrosfera, em volta do núcleo, esses elétrons estão presos por uma chamada energia de ligação. Por que os elétrons não vão embora? Estão girando lá e vão embora. Não. Eles ficam presos. Então, tem uma energia que fica, digamos assim, segurando, tá? Como se você estivesse girando alguma coisa numa corda, né? Brincando lá, girando com a corda, e a corda é o que está segurando aquilo ali. Quando a corda arrebenta, né? O que você está girando, sai voando, né? Não dá, né? Que nem o pessoal usa, tem a, como é que é? A lançadeira, né? Funda, lançadeira, que o pessoal até era uma arma de guerra, né? Você girava e pá. Muito bem. O que que acontece? Então, esse elétron está girando. Para que esse elétron fuja, se torne um elétron livre, ele precisa que você, digamos assim, arrebente essa corda, tá? Porque essa corda é uma corda forte. Então, você tem que ter uma força para arrebentar essa corda para ele ir embora. Essa força, né? No caso, essa energia é a chamada energia de ligação. Então, quando você vem com um elétron ou com um fóton que tem exatamente essa energia de ligação, tá? Ou um pouquinho mais, não tem problema, você consegue arrebentar a corda. Então, para mim, arrebentar a corda, se eu preciso, por exemplo, aqui no... Vou pegar aqui, ó. 10 keV aqui no tungstene, no roxo. Tá? Então, se eu tiver exatamente 10 keV, eu consigo arrebentar a corda e o elétron se torna livre e vai embora. Se eu tiver 9.999, ele não vai embora. Eu não tenho força para arrebentar a corda. Dos 10, tá? Se eu tiver 11, eu arrebento, etc. Então, o que acontece quando a gente analisa a sessão de choque? Eu estou mostrando o seguinte, que... é... Quanto maior a energia, tá? Menor a chance de interação. Então, essa é a primeira coisa. todo esse gráfico grande mostra quanto maior a energia, quanto mais a direita eu vou no gráfico, menor é a... a chance de eu interagir. Tá? A energia que está chegando um fóton, um elétron mesmo, mas o átomo me apresenta uma sessão de choque menor. É como se ele fosse encolhendo. Tá? É como se eu tivesse muita energia. Eu estou tão rápido, que é tão rápido que eu não consigo enxergar. Eu passo sem ver. Tá? Se eu estou ouvindo mais devagar, minha energia é menor, eu consigo... Olha, eu estou vendo uma coisa ali, eu vou tentar acertar. Tá? Mais ou menos como no dia a dia, né? Se você passa muito rápido, de carro, por exemplo, às vezes você não lê uma placa ou um anúncio. Se você passar mais devagar, dá tempo de você ler. Mais ou menos isso. Então, você passa rápido, você não enxerga, ah, passei, não vi, etc. Então, primeira coisa, quanto maior a energia, menor a chance. Certo? Muito bem. Agora, se eu tenho essa energia exatamente igual à energia ali que arrebenta a corda, a energia de ligação, eu consigo liberar esse elétron e eu consigo transferir essa minha energia que eu estou chegando para o elétron. Então, eu consigo interagir. Se eu chego com 9, a chance de eu chegar com 9, Kev, e não interagir, ou tentar interagir e não conseguir, é muito grande. A chance de não interagir, né? Ou ao contrário, a chance de interagir é pequena. Mas se eu chegar exatamente com 10, a minha chance é grande. Por isso que sobe aqui. O barme, né? Que seria os metros quadrados, aumentam. Só que se eu tiver 10, 11, 12, 13, isso não melhora a minha condição. Basta eu ter 10. E aí, começa a diminuir de novo. Então, vai diminuindo aqui o roxo do tungstênio até que chega aqui perto do 70. No 70 Kev, de novo, eu tenho uma energia de ligação da camada K do átomo de tungstênio, que são os elétrons que estão bem mais próximos do núcleo. Como eles estão bem mais próximos, a corda é mais forte. A energia de ligação é mais forte. Então, o que acontece? Eu preciso dar exatamente aquele 70 Kev para libertar o elétron. Se eu for com 69,9, não funciona. Eu tenho que vir com 70. Então, se eu venho com 45, 50, etc., a minha chance é pequena, o metro quadrado aqui é pequeno, porque eu só tenho chance de interagir com quem tinha lá a energia de 10, 12, 15, esse ruidinho aqui, esse pequeno, é porque são várias energias diferentes aqui, a energia de ligação é diferente. Aí fica esse picote aqui. Mas aqui eu tenho só a camada K, longe da camada L, que está aqui nos 10, 12 Kev. Então, quando eu chego aqui, o que acontece? Se eu chegar exatamente com 70 Kev, eu consigo liberar esse elétron. Então, eu aumento a minha chance muito. Sei lá, três, quatro vezes a minha chance. Se eu tenho um pouquinho menos, não. Por isso que dá esse pico. E aí, depois, se eu vou com 71, 72, 73, também não me adianta muito, a minha chance vai diminuindo, vai caindo. E o que é interessante aqui, que eu gosto de mostrar nesse gráfico, é esse aqui, o roxo, o azul, o tungstênio e o chumbo. O que é que isso aqui mostra? Que, embora, no geral, o chumbo, por ser mais denso, na verdade, tem mais elétrons, mais prótons, neutros, tal, no núcleo, no núcleo maior, por ser, a gente acaba dizendo que ele é mais denso, mais pesado, inclusive, também é um erro, a gente sempre diz, é o melhor, melhor proteção, melhor barreira é chumbo. Tem barreiras um pouquinho melhores, o urânio também é uma boa barreira, plutônio, desde que não seja radioativo. São boas barreiras, porque são mais pesadas ainda que o chumbo, desmultos, e assim por diante. Mas vejam bem, que aqui, pela sessão de choque, eu posso dizer o seguinte, que numa faixa entre 70 kev e 85, mais ou menos, o tungstênio tem uma sessão de choque maior que o chumbo. Isso significa que para estas energias, o tungstênio é melhor blindagem, por exemplo, que o chumbo. E parece, mas o tungstênio é melhor, com chumbo? Sim. Em algumas situações, sim. No caso, de 70 a 88, 89 kev, certo? Quando daí o chumbo volta a ser a energia, volta a ter a sessão de choque maior, certo? Então, esse gráfico aqui é para mostrar justamente para vocês isso, que, primeiro, aumentando a energia, diminui a chance de você ter uma interação, e essa interação, essa chance é dada pela sessão de choque. átomos mais pesados, como se diz, com mais elétron, com mais núcleo, com mais núcleo, núcleo maior, prótons neutro, tem mais chance, claro, eles são maiores, tem mais chance. E, por exemplo, aqui, em algumas situações específicas, no caso aqui, eu mostrei do tungstênio com chumbo, o tungstênio é menor, tem menos elétrons, menos prótons no núcleo, mas ainda assim, uma pequena faixa que ele é, ele interage mais, ele tem uma sessão de choque maior, certo? Aqui, com os outros átomos, é um pouco mais difícil visualizar isso, você tentar comparar oxigênio com flúor, mas o flúor, às vezes, capta mais com oxigênio, oxigênio, mas é um pouco mais difícil de funcionar, mas também pode acontecer, teria que fazer uma análise. E, por fim, mostrar como a maioria dos átomos, usados no corpo humano, o que são presentes no corpo humano, são os de baixo número atômico, oxigênio, carbono, flúor, cálcio, etc., eles todos têm uma baixa interação no geral, tirando cálcio, por exemplo, e ali, já com 20, 30, 40 kevs, todos eles se assemelham muito, eles interagem quase do mesmo jeito, comparando, por exemplo, com oxigênio e carbono, a diferença ali é pequena. Em algumas regiões, por exemplo, 15 a 20 ali, a diferença é lá. Daí também vem por que na mamografia se usa energia diferente, por quê? Porque a energia da mamografia sendo mais baixa, ela permite discriminar, separar melhor os tecidos por causa disso. Vocês vejam aqui que oxigênio e carbono na faixa dos 15, 20 kev, eles têm a maior distância entre um e outro. Depois, se você usasse os 70 kev do raio-x convencional para fazer uma mamografia, essa distância é menor, você tem 10%, 15% de diferença. E aqui você já tem duas vezes, 100% de diferença, o dobro, mais ou menos. Depois, aqui no início, também volta. Por isso, baixas energias também não adianta usar, porque não dá discriminação. Por outro lado também, quando você fala em alta energias, por isso que às vezes eu comento, eu me preocupo com baixas energias, porque baixas energias têm alta probabilidade de interação. Tem uma sessão de choque alta para baixa energia. Então, se você perguntar assim, no primeiro momento, mamografia 28 kev, 30 kev, muita dose no paciente, por causa que os átomos interagem bastante. Essa mesma mama, quando você faz uma tomografia que é 140 kev, você vê que a sessão de choque é menor. Por isso que as mamas numa... Tomografia até é simples, tomografia tem processo computacional, mas um raio-x de tórax, muitas vezes as mamas nem aparecem, direito, né? Não aparece nitidamente como aparece na mamografia. As mamas aparecem só como uma mancha e tal, porque ali tem um pouco mais de tecido, mais espessura, né? Mas não exatamente por diferenciação de tecido. Principalmente que o tecido ali muscular, gorduroso é maior, né? Naquela parte do tórax, então aparece ali. Mas você não discrimina nada, você não enxerga nada. Por quê? Porque todos os tecidos ali têm a mesma capacidade ali de interação, basicamente, né? A diferença é mínima. Já quando você vai para a mamografia com 20, 28, 30 kevs, você tem uma diferenciação maior, inclusive do cálcio, oxigênio, carbono, né? Certo? Então, é assim que a gente começa a entender por que absorve mais ou absorve menos. Ou, eventualmente, um chumbo, por que é uma blindagem melhor ou pior. Quando você vai para concreto, você usa concreto para blindagem, mas se você for ver quais são os átomos que compõem o concreto, né? A questão da sílica, né? A areia, o cimento, o carbono, qualquer coisa, você vai ver que são átomos que não absorvem muito. Aí o que você faz? Bota barita, né? Que é tipo um pó de chumbo. Aí o que você aumenta? Você aumenta a seção de choque, você bota átomos de chumbo lá dentro, de bismurto, etc. Então, você aumenta a seção de choque, passa a absorver mais. Aquele concreto, aquele cimento, absorve mais a radiação, porque você botou átomos com maior seção de choque. Pessoal, dúvidas? Qualquer coisa aí? Pergunte. Certo? Bom, aqui, então, nós temos caminho livre-médio, tá? Isso aí usado também para radioterapia, para ver onde é que vai ser depositada a energia. Basicamente aqui, interessante é o seguinte, então, uma partícula, pegar um elétron, o elétron começa aqui no, sei lá, na superfície do tecido, depois de 2 milímetros, ele perdeu toda a energia, acabou, foi depositado toda a energia. Então, você tem uma distância, foi percorrida, sei lá, 2 milímetros, contudo, a energia, por esse monte de pontinho vermelho aqui, foi distribuída em vários lugares. Por quê? Porque o elétron interagiu aqui, daí ele espalhou para cá, botou uma foto, foto liberou outro elétron, veio para cá, veio para lá, etc, etc. Então, o caminho dessa energia, ele é maior, mas a distância final aqui, percorrida, ou seja, de onde ele entrou, para onde ele saiu, é pequena. Então, tem um cálculo aqui, para se fazer. A gente não trabalha muito nisso, vamos começar um pouco da radioterapia, claro, não trabalha diretamente com isso, mas se você for fazer uma pesquisa, para explicar exatamente, por que é melhor ou pior, o que influencia a penetração de um fóton, de energia ou de um elétron, beta-terapia, etc, etc. Lá no básico, no básico teriam que ir a caminho livre-médio, coisas do tipo. Na prática, a gente não usa muito. Aqui, como calcular aquele Rho de N e tal, só para fazer. Poder de friamento em massa, que é o S, que tem a ver lá com o LET, que é parecido. Então, ele é definido em massa, isso é uma coisa que a gente já vai comentar em um outro coeficiente, é porque, como eu falei, você diz, ah, eu tenho uma caixa de chumbo, certo? Ou um bloco de chumbo. Bom, mas se esse bloco de chumbo, ele é oco, não adianta eu usar o chumbo, por que? Eu tenho 10 centímetros do bloco, mas na verdade eu tenho um milímetro de chumbo de um lado, um milímetro do outro, o resto é ar. E se eu fizer o volume pela massa ali de chumbo, a densidade vai ser lá embaixo, porque na verdade eu tenho basicamente a densidade de ar, eu tenho um ar lá dentro. Então, é muito comum se fazer vários cálculos físicos e coeficientes, levando-se em conta a densidade, Por isso tem esse Rho aqui, que é o símbolo da densidade. Então, é o poder de friamento, seria o S aqui, seria equivalente mais ou menos é o Let lá, só que dividido por Rho. Então, energia, dividido por comprimento, porque tem tanto sentido, mais dividido por Rho. Por que? Porque aí eu posso fazer assim, não, eu tenho um chumbo, mas esse chumbo está misturado com ar, então eu não tenho chumbo curto, eu tenho um concreto, mas esse concreto tem alguma coisa a mais, mais pedra, mais isso, mais aquilo, ele é mais denso, é menos denso, enfim, então eu corrijo isso, isso facilita muito, porque você simplesmente faz cálculos universais, vale para qualquer situação do chumbo, qualquer situação do osso, o osso com a osteoporose, tem menos cálcio, ele é menos denso, você pega, só tem a casquinha de fora, por dentro está oco, então você pode calcular, só ajustar os valores, simplesmente corrigindo pela densidade, então é muito comum usar a densidade, você tem então esse poder de friamento em massa, é mais comum se usar por causa disso, então você corrige qual é a densidade que você está trabalhando em material, e o poder de friamento linear, se fosse o caso, se você não dividisse pelo Rho, que aí seria mais perto do LED, mas tem umas diferenças físicas, porque o LED não é exatamente igual ao poder de friamento, tem questões se você usa, enfim, fótons, elétrons, onde é que fica a energia, essa energia fica no lugar, essa energia pode ser contabilizada mais para frente, tá? Muito bem, esse aqui que é o mais interessante, tá? Que é o que a gente trabalha mais. Coeficiente de Atenuação Linear, que é o que a gente vai fazer, inclusive, exercícios, tá? Então, quando você fala coeficiente de... a sessão de choque, na sessão de choque, você fala em um átomo, e o que ele representa em termos de uma área de choque, certo? Um átomo e o que ele representa. Só que na prática, a gente não trabalha com átomo, trabalha com osso, que são bilhões de quintilhões, de trilhões de átomos, a gente não trabalha com átomos, trabalha com conjunto. Muito bem, então, para nós, o que é mais interessante, é a gente trabalhar, então, com o que a gente tem na prática. O que que é? Eu tenho uma parede, entra tanto de radiação, e sai 10%. Tá? Ou eu tenho um braço, uma perna, com músculo e com osso, entra 100%, entra uma quantidade, sai 50% do outro lado. Na prática, é isso. É mais simples. Certo? Então, quando você trabalha com o coeficiente de atenação linear, é como se você fizesse assim, tá, eu não quero saber um átomo, dois átomos, eu quero saber o seguinte, os milhões e bilhões de átomos, tem lá quantos que eles vão atenuar. Então, é feito o teste, etc., e descobriu o quê? Que eu tenho uma intensidade zero inicial, então, eu jogo 100 fótons, 100 elétrons, numa superfície qualquer, pode ser uma parede, pode ser o osso, o músculo, e meço do outro lado. E aí, quando foi feito isso, se verificou, olha, se eu tenho um centímetro, essa exponencial aqui, quanto que sai? Ah, sai 90%. Se eu tenho dois centímetros, ah, sai 80%. Se eu tenho cinco centímetros, sai 50% do outro lado. Se eu tenho dez centímetros, sai 25% do outro lado. Se eu tenho 15 centímetros, sai 12% do outro lado, e assim por diante. Então, fizeram essas medidas, descobriram o que é exponencial, e aí, então, definiram um coeficiente, quer dizer, por que tem esse coeficiente? Porque cada átomo, cada energia, cada tipo de partícula ou fótona, tem o seu coeficiente. Tá? Então, é fácil eu agora, depois de fazer todos os testes, as pesquisas, a gente vai dizer o seguinte, se eu tenho cinco centímetros de uma parede de concreto, quanto que ela reduz? 5 centímetros. Aí eu vou perguntar, bom, para que energia? Ah, 50 keb, 100 keb, 5 mev de uma radioterapia. Muito bem, então, 5 centímetros de concreto vai reduzir 1%, 99% vai passar. Na verdade, isso aqui é o cálculo da transmissão. Quanto que transmite? Entra 100, quanto que sai do outro lado? Então, esse é o coeficiente de atenação linear, que é muito usado para cálculo de barreira, por exemplo, né? E também, a gente está começando a usar para dose que fica no paciente, tá? Pela espessura. Aqueles que já trabalharam um pouquinho com meia-vida, e se lembrar da aula passada, então, a meia-vida com o coeficiente de decaimento, elas estão interligadas, né? Como o coeficiente de... de decaimento, é um número 0,000, é um número assim que é difícil você interpretar, bater o olho e ver o que significa. Se você inverte aquele coeficiente, você tem o tempo em segundos, minutos, horas, o que for, tá? Anos até, décadas, séculos. Então, você consegue aí começar, não, a meia-vida de tal átomo é um dia, é cinco dias, é dez anos, é trinta anos, então, você consegue ver. aqui a mesma coisa, se eu pegar o coeficiente de atenação linear, ou seja, quanto que ele perde em porcento, não é em energia, não é LED, não é poder de freamento, o quanto que ele perde em percentual, à medida que ele anda um centímetro, dois centímetros, três centímetros, tá? e se eu fizer, e se a conta, em vez de um aqui em cima, usar o logaritmo de dois, eu tenho o que a gente chama de camada semirredutor, tá? Ou seja, a meia-vida de um radionuclíde, de um radioisótico, é o tempo necessário para a metade dos átomos, ou a taxa de atividade, cair pela metade. Então eu tenho mil átomos radioativos, em um dia, 500 deles vão emitir energia, vão deixar de ser radioativo. Mais um dia, os 500 que sobraram, metade, 150, vão deixar de ser radioativo, e a outra metade continua, certo? Meia-vida. Aqui nós temos camada semirredutora, significa o quê? Que eu tenho um centímetro de chumbo, metade dos fótons, dos elétrons que entram, vão sair depois de um centímetro. Se eu tiver dois centímetros, metade fica no primeiro centímetro, metade dá metade. Então entram 100, 50, 25, dois centímetros sai 25, tá? Então vejam que a gente consegue invertendo, fazendo a inversão, a gente consegue fazer com que você tenha um número mais palpável, centímetros, metros, quilômetros, o que for. Isso vem lá do caminho livre-médio, que eu conversei com vocês antes. Então a camada semirredutora é isso aqui. Tem a ver com coeficiente de atenuação linear e automaticamente com o coeficiente o caminho livre-médio. Certo? Muito bem. Também é comum, muito comum, usar o coeficiente de atenuação em massa. Por quê? Você pega a água, H2O, ok, vê o coeficiente de atenuação linear, ou seja, se eu tenho um litro de água ou melhor, um metro de água, que vai passar linearmente por esse um metro, os fótons, os elétrons, eu vou perder 50%. Ok. Mas se em vez de um metro de água, eu tenho um metro de gelo, continua sendo H2O, só que o gelo é menos denso, lembrem-se, o gelo é menos denso. Então, eu tenho a mesma quantidade de H2O, mas eu tenho uma densidade menor. Então, em vez de eu fazer as contas e fazer pesquisa e medição em laboratório, como é que se comporta a água, como é que se comporta o gelo, como é que se comporta o vapor de água, ou como é que se comporta um cimento que tem ar dentro, um cimento, um concreto tem mais ar, menos ar, mais areia, menos areia, etc., mais denso, menos denso, o que que eles fizeram? Fizeram alguns testes, etc., e definiram o coeficiente de atenuação em massa, ou seja, eu pego o coeficiente de atenuação linear e divido pela densidade, tá? E aí, eu tenho a atenuação em massa, ou seja, eu tenho o coeficiente de atenuação em massa da água, independente se essa água é líquida, sólida ou gasosa. Eu tenho um número só. estou trabalhando com gelo, divido pela densidade do gelo, estou trabalhando com água, divido pela densidade da água e volto a ter o linear, por exemplo, se eu quiser. Então, todas as tabelas que vocês vão ver, todas elas vão ser coeficiente de atenuação em massa, porque ele é mais, digamos, universal o seu uso. Se fosse o linear, eu ia perguntar, tá, mas é para qual densidade? O chumbo, qual densidade? É chumbo puro ou é um chumbo, sei lá, misturado com ar? É um concreto? É madeira? É um osso denso? Jovem, é um osso de idoso com osteoporose? Como é que eu faço? Então, eu pego o cálcio, lá, o osso, e aí só faço o ajuste. Quase terminando aqui, bom, aqui tem uma diferença muito importante, que é o seguinte, o coeficiente de atenuação linear, ele faz com que você meça o quanto entra e o quanto sai. Bom, o coeficiente de transferência de energia significa o seguinte, o quanto efetivamente de energia ficou no local. Porque o que pode acontecer? E é o que acontece. Você pega e joga sem elétron, ok? Lá na pele, ou enfim, onde for. Tá? Daniela? Eu estou ouvindo, pode ir e falar. Porque agora que eu vi que tem gente que quer entrar, é porque como a tela que eu estou apresentando, não mostra o aviso aqui para mim. Bom, então, vamos lá. Qualquer coeficiente, transferência de energia, coeficiente linear, caminho médio, certo? Eu acho que tem quase todos ali que eu falei, depende, exceção de choque até, da energia que está chegando, certo? Ela varia com a energia, varia como essa energia vem, se é pótons, se é elétrons, se é uma partícula alfa, se é próton, neutro, etc, etc, tá? Duas variáveis, qual é a energia e qual é o elétron, qual é a forma. E terceiro, o outro lado, qual é o material, qual é o átomo que está recebendo. Então, eu preciso dessas três coisas. o átomo que é alvo, a molécula que é alvo, o que que é o projétil, vamos dizer assim, se o projétil, se a bala que eu estou atirando é elétron, próton, é pótons, etc, e qual é a energia, tá? As três coisas, certo? Tá? E aí é que vem aqui também o coeficiente de transferência de energia. Então, eu jogo sem elétrons, Por exemplo, no tecido humano, tá? uma beta-terapia, terapia com elétron, elétron-betron. Jogo sem elétron. Do outro lado, da minha mão, por exemplo, eu não vou medir nenhum elétron, nenhum elétron vai passar e chegar do outro lado. Ok? Exagerando, alguns vão passar, mas não vai passar nenhum. Então, eu tive um coeficiente de atenuação de 100%. Tá? Na verdade, matematicamente também não existe o zero, vai ser 0,01 elétron, passou, só que você tem 100 elétrons, não existe 0,01 elétrons, mas enfim. Então, você jogou, você atenuou os 100 elétrons, os 100 elétrons deixaram de existir. contudo, esses elétrons vão provocar interações lá do tipo radiação de friamento, que é o Bremstrang, né? Radiação característica, vão liberar fótons, fótons vão liberar outros elétrons, etc. E eu posso ter, depois aqui da minha mão, medir coisas saindo. Mas eu posso dizer, tranquilamente, que 100% dos elétrons foi atenuado. A minha atenuação foi 100%. Mas a minha energia não foi 100%. Parece, às vezes, um pouco estranho, né? Mas é. Então, eu joguei 100 elétrons, os 100 elétrons pararam na mão, nas primeiras camadas, em primeiros milímetros de pele. não medi nenhum elétron. Então, o que eu joguei, não apareceu do outro lado. Então, minha atenuação foi 100%. Contudo, contudo, a energia desses elétrons, digamos que eu tivesse 100 elétrons, a 1 Mb cada um. Eu tenho 100 Mb de energia. 100 elétrons por 1 Mb, eu tenho 100 Mb de energia. Só que eu consegui medir 50 Mb do outro lado. Pode até ser elétrons de menor energia, pode ser fótons, etc. Mas eu medi do outro lado. Então, a transferência de energia não aconteceu totalmente. Da mesma maneira, fótons de raio-x. Eu posso jogar 100 fótons de raio-x numa radiografia de tórico, joguei 100 fótons de raio-x. Cada foto tinha lá 100 KV para fazer o raio-x, radiografia. Muito bem. Todos os 100 desapareceram. Eu não medi nenhum de 100 KV do outro lado. Ou medi 5. Ok. Tem 5 fótons lá de 100 KV. 500 KV saiu. Joguei lá 10 Mb de energia por 100 fótons. Medi 50 KV do outro lado. Ok. Só que eu reduzi 95% dos fótons. Só que saíram outros fótons, saíram elétrons do outro lado. Então, a energia não foi depositada. Ou não foi transferida. Certo? Então, quando eu trabalho, eu fiz algumas pesquisas nessa área, com dose absorvida, eu quero medir dose absorvida, o que eu fiz? Eu calculei a transferência de energia. Eu não usei atenuação, coeficiente de atenuação linear ou atenuação em massa. Por quê? Não me interessa saber os fótons de raio-x lá da radiografia pararam, não saiu nada do outro lado. Eu absorvi toda a energia? Não, não absorvi. Deu dano biológico a essa energia lá? Não, porque eu não absorvi toda. Eu absorvi 10% ou 15%. Então, eu trabalho, quando eu trabalho com dose absorvida, tentar estimar a dose absorvida, o efeito biológico, eu trabalho com a energia que ficou efetivamente lá na anatomia do paciente. e não coeficiente de atenuação linear. Por outro lado, no cálculo de blindagem, no cálculo de blindagem mais seco, mais tranquilo, mais simples, você se preocupa em atenuação. Ah, eu não posso ter fótons de 100 keV do outro lado, eu não posso ter elétrons do outro lado da parede. Então, eu quero, entre aspas, 100% de atenuação dos elétrons. Pode sair fótons do outro lado, mas não pode sair elétrons, não pode sair nêutrons, principalmente nêutrons, prótons, etc., partícula alta. Então, eu calculo a barreira com o coeficiente de atenuação linear. O que me interessa é isso. Em alguns casos muito específicos, é comum uma barreira ser feita em partes, em pedaços, porque não adianta você ter tudo de concreto, ter 5 metros de concreto para atenuar, porque não é eficiente. Às vezes, vale mais a pena você ter um método de concreto que ele vai atenuar, vai absorver um pouco da energia, mas vai atenuar fótons de alta energia e depois, como vocês viram pela sessão de choque, o tungstênio é melhor que o chumbo, numa faixa. Então, se eu entro com fótons de 90 keV, o chumbo absorve, mas possivelmente ele vai transformar esses 90 keV em fótons de 70 keV, de 75, de 10 keV, 20 keV, vai botar no moedor ali e vai sair de tudo que é coisa. O liquidificador vai quebrar tudo. O que acontece? Então, vale mais a pena eu substituir um pedaço do chumbo por tungstênio, porque o chumbo que tem vai atenuar de 70 keV, melhor que o chumbo. Então, existe uma técnica, em alguns casos muito específicos, que você vai fazendo por partes dessa barreira. Você não faz tudo de concreto nem tudo de chumbo. Você faz um pedaço de chumbo, um pedaço de concreto, aí você produz elétrons, aí você usa, se eu não me engano, é boro, que é um átomo muito simples, muito pequeno, não serve para nada. Não, mas serve para capturar elétrons, neutros, não sei mais o quê. Então, você usa um boro, mas esse boro produz fotos de outras energias, aí você coloca outro material que seja melhor para aquelas energias, mas quando ele absorve, ele transforma aquelas energias em elétrons-líse e outras coisas. Você faz um sanduíche com vários materiais e cada material é eficiente para uma determinada energia e um determinado tipo ou partícula ou foto. Certo? Então, isso a gente vai fazer agora no exercício. O coeficiente de atenuação linear ou linear ou em massa, como o coeficiente de transferência de energia depende do alvo, qual o átomo que eu estou incidindo. É osso? É músculo? É chumbo? É concreto? É cimento? É madeira? É vidro? O que é? Depende. É elétron que eu estou jogando? É fóton? O pessoal da radioterapia sabe muito bem tratamento com elétron é superficial, tratamento com fóton. Agora tem tratamento com próton, a próton terapia e outras técnicas. Então, depende. E terceiro, qual é a energia? Um elétron de um mebre é diferente de um elétron de dez mebre. Seu coeficiente de transferência de energia e coeficiente de atenuação linear vão ser diferentes. Certo? Bom, aqui é só algumas questões aqui que vocês leem. Então, vamos aqui no gráfico antes de ir para os exercícios. Então, aqui mostra a relação entre coeficiente de absorção e o de atenuação. Atenuação aqui é linear, né? Mostra o quê? Que, por exemplo, o osso, pegar o osso que é laranja aqui, baixas energias, tudo que é atenuado é absorvido, ou seja, fótons até 80 keV, mais ou menos, eles são absorvidos pelo osso, pelo cálcio, etc. Basicamente, passa um pouquinho, mas é quase tudo absorvido. Se você aumenta lá para 600 keV, já entrando em uma, como é que chama? Reunten terapia, por exemplo, que você usa pótons de raio-x na faixa de 300, 400, às vezes até 500 keV, não sei se chega a isso, você tem 0,44%, ou seja, você pode absorver 100%, eventualmente, mas você só vai absorver 44 de energia. Você vai atenuar 100%, ou você vai atenuar 50%, e desse 50% você atenuar, só 44 é em energia. Só para mostrar que quanto maior a energia, você até pode atenuar, ou seja, aqueles fótons, aqueles elétrons, deixam de existir, parte deles deixam de existir, mas não significa que quando eles deixam de existir, eles deixam toda a sua energia lá no local. Eles só transformam, só diminuem a sua energia. Aí depois você também tem para músculo, esse azul claro, para as mamas, também, então, no início aqui, baixas energias, tudo que foi atenuado, foi atenuado porque a sua energia ficou no local, não passou nada, foi tudo absorvido. Quando você vai lá, adiante, como são átomos pequenos, você consegue apenas capturar 15% da energia. Do que interage, então, dos 100, 10 interagem, os outros 90 passam, que são alta energia, certo? E os átomos são pequenos, joga 100, 10 interagem, desses 10 que interagiram, só 15% da energia deles vai ficar e o resto vai passar. vai ser energia de outros valores, menores e tal, mas vai passar, certo? Então, aqui, só para mostrar como, com o aumento de energia, você consegue até atenuar aquela energia, aquela energia deixa de existir, mas não significa que aquela energia fique ali depositada, tá? Ela sai daquela interação, menor, mas sai, tá? Também aqui dá para ver, então, a gente vê diferença de energia, tá? Diferença de atenuação e interação e também o alvo, né? Se é cálcio, se é osso, na verdade, aqui é osso mesmo, não é cálcio, tá? É todo composto ósseo. O músculo também, seus carbonos, hidrogênio, tudo junto, tá? Oxigênio, etc, etc. As mamas e a parte de tecido adiposo, tá? Então, isso aqui já é o tecido completo, como que ele absorve energia e como ele atenua, certo? Então, aqui dá para ver as duas questões, tipo de tecido, tipo de átomo, de molécula e nível de energia, tá? Valor de energia. Aqui tudo foi feito para fóton, tá? Se eu fizesse tudo isso aqui para como os elétrons são atenuados e como são absorvidos, esses gráficos seriam diferentes, tá? Aí só reforçando o que a Daniela falou, então, depende sempre de alvo, qual é a molécula, átomo, no nosso caso básico aqui, qual é o tecido ou eventualmente se for uma barreira, tipo de projeto, né? A bala que eu estou atirando, se é um elétron, se é um fóton ou álcool e a energia feita. Ok? Eu falei bastante, vocês vão me interromper ou... em prolif nosaltres, nós vamos nos ver em fóton, que nós vamos nós vamos ver o que e aí eu vou ver o que nós vamos lhe nos vejo nós vamos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, estão me ouvindo agora? Eu encerrei a apresentação, dei o escape lá como a gente faz normal e deu algum problema aqui, mas acho que agora vocês estão me vendo, né? Daniela, manda ver. Pergunta. Ah, não, ali na última apresentação sobre os coeficientes de atenuação e de transferência ali, de absorção, a minha pergunta é só o seguinte, o fóton, ele pode perder energia quando ele interage? É, não, na verdade, fóton não perde energia, tá? Não, era justamente isso. Fóton não perde energia, então assim, você, um elétron sim, vamos começar com o elétron para ficar mais claro. Um elétron, ele, basicamente com o elétron tem energia cinética, a única coisa que ele tem, se ele recebe energia, ele aumenta a velocidade, se ele perde energia, ele perde a velocidade. Então, basicamente, o elétron é isso, né? Para os outros colegas. Então, o elétron sim, o elétron perde energia. E quando ele perde energia, ele, ou ele transfere para um outro elétron, quando ele bate, é choque de caminhão e de carro mesmo, tá? Bolinha de bilhar, basicamente é isso, né? Um pouco mais complexo, mas vamos deixar simples assim. Então, quando o elétron bate, uma bolinha de bilhar, uma bolinha para e a outra continua, ou as duas continuam, enfim, tá? Então, elétron, partícula alfa, neutro, próton, etc., funciona assim. Ok. Então, elétron, ou partícula, basicamente é ganho ou perda de velocidade, energia cinética. É isso que ele carrega, o que ele tem na mochila dele, quando ele está correndo, o que ele tem é isso. O fóton, não, tá? Você não quebra o fóton em dois. Então, tem um fóton de 100 keV e passa a ter dois fóton de 50. Isso não existe, tá? O fóton não se divide, não se quebra nem nada. Então, o que acontece na prática é você tem um fóton de 100 keV, ele interage de alguma maneira, aí, essa interação, essa interação com o, por exemplo, com o elétron, então, ele transfere parte da energia, na realidade, ele vai transferir toda a energia, tá? Na prática, ele transfere toda a sua energia. Esse elétron vai, por algum motivo, ficar com um pouco da energia e vai transmitir outro fóton. Como, assim, você está olhando de fora, você diz, ah, entrou um de 100, saiu um de 50. Você vai dizer, ah, o de 100 se transformou em 50, né? Porque a parte da física funciona com o que você enxerga, né? E depois você tenta inventar os modelos mais malucos para tentar explicar o que aconteceu naquela caixinha preta que você, às vezes, não consegue enxergar, você sabe o que entra e o que sai. Então, por isso que, então, por exemplo, ali, coeficiente de atenação linear, entendeu? E os poderes diferentes. Como é que foi feito? Ah, eu peguei, joguei e medi. E medi, pronto. Então, medi nesse ângulo aqui, significa que o que espalhou é porque tal, 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 o que sai do outro lado e tal, divide, diminui e faz. Mas você não sabe exatamente o que acontece. Aí você vai dizer, ah, não, bateu e voltou, bateu e passou, enfim. Então, foto, na verdade, foto não se divide. Eu não tenho um foto de 100 e posso ter dois de 50. Isso não existe. O que acontece é o fóton interage com o elétron, esse elétron absorve, ou a molécula, ou, enfim, o músculo, não sei o que. O músculo absorveu e fica com um pouco dessa energia e, na verdade, ele emite um outro elétron, tá? Isso até abrindo um parênteses, depois lá na frente a gente fala, acho que, proteção radiológica, ou em medicina nuclear, ou, enfim, na outra disciplina, a questão dos aventais de chumbo para a medicina nuclear, né? Usa ou não usa o avental de chumbo? Aí a primeira, a desculpa, ah, o avental de chumbo, ou até mesmo luva e coisa. Ah, é muito pesado, dá muito trabalho, no fim, o profissional não vai querer usar o avental, ficar o dia inteiro usando aquele avental, é pesado, tal, 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 não quero. Muito bem, ok, mas tem uma outra questão, tá? Ah, mas tem que usar, obrigado a usar, tem que usar, para onde vai usar, vai ficar com lordose, com coisa, não. Só que aí o que acontece? Já tem teste, já tem artigo, né? A gente até já trabalhou nisso com o pessoal do mestrado também, com o outro aluno, o Peter. Já foi feito o teste. Se eu pegar o avental de chumbo, jogar fótons de Tecnésio e outros, Samari, outros condições de energia mais alta, o que que acontece? Aí vem o caso típico de atenuação e absorção de energia. Os fótons de alta energia realmente desaparecem, você não mede do outro lado, muito pouco, 10, 15% do que você jogou. Então, ele absorveu os fótons, ele atenuou os fótons de alta energia. Só que do outro lado, saem fótons de baixa energia. Por quê? Porque o átomo de chumbo absorveu aquela energia inicialmente e, tipo assim, para que eu quero essa energia? Eu estou tão bem, quietinho, parado, para que eu quero me agitar com mais energia? Manda essa energia embora. Ah, não quero, manda embora. E ele manda embora. Só que quando ele manda, ele não manda 300 keV, 150, ele manda de mais baixa energia. Então, você, a princípio, parece que está se protegendo das energias mais altas, até é verdade, só que você está transmitindo do outro lado do avental energia mais baixa. E se vocês olharem lá nos coeficientes de sessão de choque ou de atenuação, etc., o que que acontece? Baixa energia tem um coeficiente maior, baixa energia tem uma sessão de choque maior. Então, é melhor você ter fótons de 300 keV atravessando o seu corpo do que fótons de 50 keV atravessando o seu corpo. Porque esses 50 não vão atravessar, vão ser absorvidos. Enquanto que os de 300 vão absorver. Vão ser, desculpa. 50 vão ser absorvidos, os de 300 vão passar. Então, a princípio, é melhor não usar o avental, porque ele vai aumentar a sua dose em vez de diminuir. Manda ver, Daniela. Primeiro, obrigada pela resposta da pergunta, porque eu já demorei um tempo para conseguir entender que o fóton não perde energia, e sim, ocorre ali a interação e o que sai é outro fóton. Então, muito obrigada. Isso só fez eu entender que o lugar onde eu estudei estava certo. E depois, sobre a questão dos aventais na medicina nuclear, eu, no passado, tenho um manual da Agência Internacional, que fala que o não uso do avental, como você falou, é por conta ali das altas energias e da interação. Só que eles falam que o que acontece, se a gente usar, por exemplo, um avental de 25 milímetros de chuva, quando eu tiver fótons de alta energia, eles vão passar pelo avental, né? Não vai ocorrer a interação, porque a espessura do avental é muito fina. Então, acaba que, por exemplo, no caso do iodo, o fóton vai atravessar o avental, então, ele não está, teoricamente, servindo para nada. E ainda, além de ocorrer as interações com as outras energias e ter a radiação secundária ali por causa do avental. Aí, a minha dúvida é com relação a isso, tá? Está correto o fato de o fóton atravessar o avental por conta da baixa espessura do avental? Porque se fosse um avental mais grosso, eu sei que, obviamente, vai ficar mais pesado e aquela coisa toda, mas se fosse mais grosso, ele conseguiria barrar esses fótons, né? Certo. Então, o que que acontece? Agora que a gente vai entrar no exercício é justamente para vocês terem esse tato, esse sentimento, questão de energia, de atenuação, etc. Já vai entrar agora. Então, se a gente voltar lá para a camada semirredutora e para os coeficientes de atenuação linear. Então, você tem, por exemplo, uma determinada espessura de atenuação. Então, um milímetro atenua 20%, certo? Dois milímetros vão atenuar, botar 50%. Então, quanto maior, mais chance você tem de atenuar. Isso é quase que básico, né? A mesma coisa você pensar. Eu tenho que atravessar uma multidão. Mas agora, imagina que essa multidão represente três fileiras de pessoas. Três fileiras com pessoas. Então, se eu passo pela primeira... Não é fileira, assim. Eu passo pela primeira fileira, são duas pessoas, eu passo meio de duas, aí tem outra, mais duas, depois uma, mais duas, eu passo. Se eu estiver caminhando, talvez eu consiga caminhar numa boa. Se eu estiver correndo, fazendo meu cooper lá na beira-mar, e ter aquelas três fileiras ali, eu consigo passar. Agora, se eu tiver uma multidão, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vinte fileiras, tá? E ainda os altos são meio misturados. Se eu passar caminhando, talvez eu consiga passar, enfim. Se eu passar correndo e tal, talvez eu vá batendo nas pessoas, vou perdendo energia. Se for três fileiras, eu perco energia, mas continuo correndo, diminuir a velocidade, mas continuo correndo. Se for uma multidão muito grande, vai chegar um momento que eu não consigo. Mesma coisa se a gente pensar na praia. Eu tenho aquela areia fofa. Às vezes você pisa uma, duas, três vezes, você continua a manter o ritmo. Dá porque a areia tá tão fofa que tu não consegue dar mais impulso e não consegue mais caminhar na mesma velocidade ou correr na mesma velocidade que você tá. Então, quanto maior a espessura, mais chance você tem de interação. É simples assim. Mais chances, mais átomos tem pra você bater. Só que a gente vai ver agora que chega um ponto que não vale a pena você aumentar a espessura. Por quê? Porque pela camada semirredutora, você tem, por exemplo, um centímetro. Camada semirredutora. Reduz semi, reduz a metade. Um centímetro, reduz a metade. Joga o cem, sai cinquenta. Se eu colocar mais um centímetro, aí é aquela sensação comum. Ah, reduziu a outra metade, acabou, deu zero. Não. Você reduz a camada semirredutora, reduz a metade do que entra. Entrou cem, saiu cinquenta. Se eu botar outra camada, quanto que entrou na sua segunda camada? Podemos estar junto, né? Pode ser aqui. Entrou cinquenta. Saiu vinte. Aí eu boto outra camada aqui. Pode estar longe. Você está grudado, pode estar longe. Entrou quanto? Vinte e cinco. Saiu doze e meio. Significa que lá pela sexta ou sétima camada, você já está reduzindo ao todo, cada pedaço, você reduziu já 95%. Tá? 98%. Significa que se eu botar mais uma camada, eu vou reduzir a metade do que sobrou, que é pouquinho. Então, a próxima camada vai, do total, dos 98% que foram reduzidos, vai passar para 99%. Ou seja, uma camada vai me representar, na prática, 1% de redução. Depois, 0,5%. Depois, 0,25%. Então, chega um ponto que não vale a pena você... Ah, vou botar 10 metros de concreto. Quanto que eu vou reduzir? Ah, 95%. Ah, vou botar mais 10 metros. Você vai reduzir 95% dos 5% que sobrou. Ou seja, você vai ganhar 4%. 4,5%, né? 4,5%. Então, será que vale a pena botar mais 10 metros para ganhar 4%, 5%? Ah, daí tem outros cálculos, a barreira vai dizer, não, precisa fazer. Porque não é questão de reduzir 90% ou 95%. É questão que eu tenho 1.000 e eu tenho que chegar a 1 do outro lado. Eu tenho 1.000 de produção na sala de radioterapia e do outro lado da porta eu tenho que ter 1. Então, eu tenho que reduzir 1.000 vezes. Então, eu tenho que reduzir 99,9% ou 99,99%. Aí sim, eu tenho que só ler a barreira para reduzir 99,99%. Bom, certo? Mas, se eu tenho 1.000 e tenho que reduzir para 500, basta uma barreira. Ah, para 250, para 300, duas barreiras da 250 foi mais do que eu precisava. Então, por isso, chega um ponto que não precisa, não é que não precisa, não vale a pena, economicamente, não vale a pena você construir, né? Ah, 10 metros de concreto, 95%, mais 10, 99,5%. Mais 10, 30 metros de concreto, 99,5% vai virar 99,9%. Ou seja, aquele 0,4% que eu ganhei ali com 10 metros, com o custo de 10 metros, vale a pena? Não vale. Então, no caso, como os aventais que a gente usa são 0,25 ou 0,50, pode ser também, isso eu não fiz, não cheguei a calcular, mas é fácil de calcular, se realmente vale a pena usar o 0,25. Ah, vai reduzir 5% da radiação. O que é 5% da radiação? A gente tem que ter o 100% e ter 95% que não faça muita diferença. Agora, eu vou usar o de 50. Ah, o de 50 vai reduzir, 50% da radiação, 60% da radiação, ah, isso já é razoável. Mas aí tem a questão do peso, ah, é muito pesado, dificulta os movimentos, né? Então, o cara tem que ir lá rápido fazer a injeção, ah, mas aí não consegue, demora mais tempo, não sei o quê, daí se expõe mais. Então, é a questão, no final, que chama-se de otimização. O que que, no final das contas, significa menos dose para vocês? Ah, não usar o avental, mais agilidade, enfim, no seu serviço, e efetivamente menos dose porque a energia é mais alta. Aí eu vou, uso o avental, tem problema de, o desconforto, depois vou ter, sei lá, lordosa, tem problema de, vou ficar mais tempo com aquela radiação, e a radiação de baixa energia que no fim vai me dar mais dose do que a outra de alta. Certo? Então, assim, o que eu me lembro dos artigos, nos 4 ou 5 artigos que foram feitos sobre o assunto, basicamente, eu quis falar o seguinte, aquelas energias de 300 keV, 400, 500 keV que eles usaram, usaram a merícia, usaram outras fontes radioativas e tal para medir, na prática, se transforma em maior dose porque você baixa isso para 80, 90, 100 keV, etc. então é mais dose. Sinceramente, eu não me lembro se eu usaram o 0,25, 0,50, se eu usaram os dois, mas já faz, acho que uns 3 anos que a gente deu uma lida nesses artigos, etc., e fez esse estudo. Tá? Mas qual coisa precisar, eu acho que eu tenho os artigos ainda, eu posso te passar. Mais alguma pergunta? Vamos nos encaminhar? Oi, diga. Não, a minha complementação era justamente por isso, no caso do avental de chumbo na medicina nuclear, porque lá onde eu trabalho, o pessoal estava usando o avental de 0,25, e estava demorando bastante para fazer as internações no caso da iodoterapia. Aí eu dei uma pesquisada, eu encontrei esses artigos que falam da espessura, e se eu não me engano, era mais ou menos assim, tipo, se o avental tivesse, entre, se fosse maior que 0,5, até 0,75, se eu não me engano, ele seria eficiente, mas no caso do 0,25, ele bloqueava pouquíssima quantidade de radiação. Então, se eu não me engano, ele deixava passar mais de 85% da quantidade de radiação. Então, no final, a gente estudou ali e viu que o fato de você não usar o avental e fazer as internações mais rápidas, você recebia menos a radiação, menos interação da radiação, do que se você usasse o avental de 0,25 para demorasse mais tempo. É, com certeza eu terei que fazer o cálculo, que é simples. O artigo que eu escrevi sobre o uso na radiologia convencional, primeiro, o dado matemático simples, é aquela equação ali de atenuação, a gente coloca lá 0,25 de chumbo, 0,50 de chumbo, para raio-x, 170, 80 keV que a gente fez. Ali fica comprovado, matemática e fisicamente, que um avental de 0,25 para essa energia elimina, tipo, 90% da radiação, 0,25. Então, já seria o suficiente. Se você usasse o 0,50, aí você iria para 95%. Também não valeria muito a pena, mas, enfim, se fosse o caso, poderia usar. Aí, na prática, pessoal que fez estudos, inclusive em tomografia e tal, aí chegam com índices um pouco menores, porque você tem radiação espalhada, não é só o matemático, tem radiação espalhada, tem um monte de coisa, aí você chega a 50%, 60%. Então, ainda assim, o uso do avental ou de proteções, enfim, escudos, de tiróide, etc., vale a pena para usar mesmo de 0,25. Deve-se usar, é recomendado usar. Mas na medicina nuclear, se você já achou os artigos, realmente não é recomendado. E deixa eu só te perguntar onde é que tu trabalha, nesse setor? Na bio nuclear. Tá. Não, porque o Thiago lá, eu já conversei isso há muito tempo atrás, já conversei uns 10 anos, ou mais até, com ele, ele dizia, eu não uso avental porque a reemissão do chumbo, o chumbo reemite energia. E era uma coisa até que, vou te dizer, ficou na minha cabeça, e volta e meia o pessoal me perguntava, não sei o que, até que o Peter, que trabalhou na, até que ele trabalhou na bio nuclear também, não me lembro. Mas enfim, mas ele trabalhou com medicina nuclear, aí ele foi nosso aluno, e ele, pois é, então vamos pesquisar. Daí a gente pesquisou, achou na época uns 4, 5 artigos, 2 ou 3 até, eram chineses, que eles fizeram o teste, botaram o espectrógrafo, emitiram com o amerício e tal, uma fonte mais constante, mediram do outro lado, e fizeram o gráfico, mostraram, olha, se é só o amerício, está aqui o pico de energia, quando você joga o avental, aí você tem vários picos, e um monte de energia, um monte de fótons de baixa energia e tal, então, em princípio, aí estimaram a dose, e você aumentava a dose, tá? Então, por isso que eu perguntei, eu achava, tinha quase certeza que era na bio nuclear, eu tinha falado, e realmente, só achei estranho, dizer que até os chegaram a usar o avental, porque eu disse, mas o Tiago é contra, por que usar o avental? Fiquei meio, bem intrigado com isso. Não, só, é, só para justificar ali, é porque eu, como o Tiago estava menos presente na bio nuclear, acabou que com o tempo, o pessoal foi, né, achando que era mais seguro usar o avental, e ele acabou não desconstruindo isso. Depois a gente conversou, e ele falou que, de fato, ele era dessa opinião de não usar, né, por causa desses motivos ali que a gente falou, e daí a gente fez uma reunião com o pessoal, explicou para eles os motivos de novo, e daí, faz mais de um ano, que daí eles não, não estão mais usando para fazer as internações. É, o biombe, coisa, outras coisas. Emanuele, depois eu vejo, né, Daniela também disse que tem, tá, Emanuele, daí a gente te compartilha aí esse teu material. Bom, pessoal, pode continuar perguntando, só vou passar aqui, então, para o exercício 2, ver se eu consigo aqui compartilhar a tela, não faço uma besteira. Vou abrir aqui, então. Deixa eu ver. Tá, parece, bom, então o exercício 2 está lá no Moodle, o que é para a gente fazer aqui, né, é aprender a ler os coeficientes, usar os coeficientes, fazer os cálculos, tá. Então, aqui no exercício 2, tem aqui as, as, as equações, etc., que a gente vai usar, tá, certo, então não precisa se preocupar, e se quiserem, né, e temos os coeficientes, tá, como eles são normalmente apresentados mundialmente, tá, coeficiente aqui, de atenuação em massa, e esse aqui é a atenuação em energia, né, e aqui, como a gente viu no gráfico, dá para ver aqui a diferença, então ele atenua, nesse índice aqui, como se fosse metros quadrados e tal, né, e absorve energia, nesse índice aqui, um pouquinho menos, então ele atenua mais do que, ele absorve, tá, aqui tem as densidades também, que são, digamos assim, as padrões usados na, na radiologia, na radioterapia, etc., então aqui, eu vou fazer o primeiro exercício aqui com vocês, então qual é a ideia? A gente vê como materiais diferentes, né, o vidro, o concreto, vidro pumblífero, né, vidro que tem chumbo misturado, o concreto, o pirex, que é um vidro comum, esse vidro, enfim, esse de segurança, de janela de casa, de muro de vidro que o pessoal faz, né, com uma determinada espessura, tá, aí o mesmo vidro com uma espessura, o dobro, 0,1 cm para 0,2, 0,5 para 2, assim por diante, só para a gente ver a diferença, depois, energias diferentes, tá, espessura, diferença, energias, tem para ver também que muda com a energia, tá, e depois um cálculo ao contrário aqui, depois eu faço um aqui para mostrar, que é, qual é, quantos centímetros eu preciso para atenuar, 50% ou 5%, tá, então, começando aqui, então, o que é para fazer? então, eu tenho um vidro com um glífero, já estou, já dei a densidade aqui, e um fóton de energia de 80 K, então, qual o coeficiente de atenuação para um fóton de 80 K? tá, atenuação linear, o quanto ele transmite, quanto ele atenua, então, eu vou lá na tabela, tá, vou aqui na tabela, tá, vou procurar chumbo, vidro com glífero aqui, desculpa, vidro com glífero, coeficiente de atenuação linear, atenuação em massa, no caso, como eu disse, sempre é dado em massa, tá, e vou procurar energia de 80, no caso, a de 80 está nessa continuação, né, para em 15 aqui, continua aqui, então, 80 K, eu tenho um coeficiente de atenuação linear de 1,87, exponencial de zero, ou seja, é o próprio 1,87, certo? Acompanhando aí qualquer coisa, vocês perguntam, 1,87, então, eu vou pegar aqui, e vou copiar, lá em cima, 1,87, esse é o coeficiente, tá, de repente vocês podem pegar um pedacinho de papel, fazer, fazer a mão no papel, tá, 1,87, então, eu tenho o coeficiente para este material, vidro plumbífero, para esta energia, o que que eu tenho que fazer aqui na transmissão, eu vou usar, então, essa equação aqui, eu vou copiar ali para ficar bem claro, tá, esta é a transmissão, esta é a transmissão, é isso que eu vou calcular, certo? Então, fazendo o cálculo, ver se eu vou conseguir mostrar a calculadora aqui para vocês, se eu consigo, se eu consigo, e aí, e aí, eu vou fazer o que eu vou fazer aqui, Peraí que eu vou tentar mostrar a calculadora aqui. Peraí que eu vou tentar colocar a calculadora aqui. Isso. Estão vendo, né? Muito bem. Então, a transmissão é exponencial. Então, elevado a menos, porque é negativo, diminui. Menos o valor que eu coloquei lá, 1,87. Não é mesmo. Estou fazendo uma coisinha errada. Vamos começar de novo. Exponencial elevado. Oi? Não. Menos isso. Elevado aqui. O que é que faz isso comigo? Exponencial elevado. A 1,87 dividido. Vejam. Eu mostrei aqui para vocês que isso aqui é o coeficiente de atenação linear, mas ele é dividido pela densidade. Então, o coeficiente em massa, eu tenho que multiplicar, ou melhor, dividir, tenho que multiplicar pela densidade. Esse valor já é dado em massa. Então, eu tenho que multiplicar pela densidade. Vamos ficar por 6,22. Aí, eu passo do coeficiente de atenação em massa, que é 1,87, passo para o coeficiente de atenação linear, que eu multipliquei pela densidade. Isso tudo vezes quantos centímetros eu tenho? 0,1 centímetro. Isso é importante. Vocês têm que ver aqui na tabela como é que foi dada a unidade. Então, a unidade aqui foi dada em centímetros. Centímetros quadrados por grama. Certo? É em centímetros. Então, a unidade ali foi dada 0,1 centímetro. 0,1 centímetro. Só que tudo isso daí tem que ser negativo. Ah, agora foi negativo. fecha parênteses e dá o igual. Primeiro valor aqui. 3,86. Esse valor aqui, desculpa, esse aqui. 0,31. Apertei duas vezes aqui. 0,31. Perfeito. Então, a transmissão é 0,31. Então, esse cálculo é sempre da transmissão, vale? O I zero vezes exponencial e tal, dá o I que sai. Esse I sempre é a transmissão. Ou seja, de 100 fótons que chegam, de 80 keb, apenas 0,31 passam. Ou seja, 31% passam. Inclusive, eu peço aqui, atenuação em percentual, que é o truquezinho mesmo. Então, o valor que você calcula com a exponencial é sempre menor que 1. Sempre tem que ser menor que 1. Então, deu 0,31. Significa que 31% passa. Quanto que atenua? 69% atenua. Ou seja, 69% é absorvido por um chumbo, por um vidro de chumbo, de apenas 1 milímetro de espessura é o suficiente. 1 milímetro de espessura é o suficiente para barrar 69% de fótons de 80 keb. Por isso que, por exemplo, depois a gente vai fazer outro de 40 keb, que na mamografia basta aquele vidro de chumbo ali é suficiente para atenuar bastante e o profissional está protegido. Certo? Então, o cálculo é feito assim. Vou pegar o concreto, 80 keb, vou lá embaixo, fazer o segundo, depois eu dou um tempinho para vocês fazerem. 80 keb de concreto, a primeira coluna, concreto, atenuação em massa, vou procurar 80 keb lá no final. 80 keb, 2,01, exponencial de menos 01, significa que eu tenho que dividir por 10. seria 0,201, tá? Então, o índice aqui é 0,201. Então, eu vou calcular aqui, agora eu vou escrever, a exponencial... exponencial... Estou conseguindo fazer o chapéuzinho ali. Ah, é aqui. Exponencial de menos 0,201 vezes a densidade, 2,3, vezes a espessura, 0,5. É basicamente isso que vocês têm que colocar na calculadora. É isso que eu tenho que colocar na calculadora, ver se eu consigo colocar. Então, vamos lá. Exponencial... Exponencial... ...elevado... A diferente... ...elevado... ...elevado, da lei A... ...a... ...menos... Exponencial elevado a 0,201. 1 vezes 2,3 vezes 0,5 milímetros de espessura. Vou só pegar o mais e menos aqui, isso tem que ser negativo. Perfeito, certo? Igual a 0,79. Então, isso daqui dá igual a 0,79. Significa que concreto, 5 vezes mais espesso que o chumbo, que o vidro de chumbo, 5 vezes mais, 0,05, 5 vezes mais, 5 milímetros, ele deixou transmitir 0,79. Ou seja, ele deixou passar 0,79, ele atenou apenas 21. Então, o objetivo aqui é mostrar, veja, eu tenho concreto 5 vezes mais espesso que o vidro de chumbo, não é chumbo, é vidro com chumbo, e esses 5 vezes aqui não foi suficiente para atenuar consideravelmente. Ele atenou, sei lá, 3 vezes menos, mais ou menos, que o vidro. Então, vamos ver como o vidro com chumbo funciona. Entre ter vidro e ter concreto, vale a pena ter o vidro. Pessoal, perguntas? Para daí vocês irem fazendo as outras contas. E aí, daqui a pouco, eu passo esse último aqui. Como é que faz esse último aqui? É um pouquinho diferente. E aí, daqui a pouco, eu vou fazer o vidro com o vidro com o vidro com o vidro. Qualquer dificuldade, aí pergunto. Ezequiel, Dayana, Emanuele. Acho que a Dani se vira bem com isso, não é, Dani? Sim, essa lista está no mudo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ahn... Então, aqui você tem a primeira aula do mês de março. Março, a segunda. É que vocês não veem isso aqui, tá? Porque eu sou professor, eu vejo. E a terceira hoje, dia 20, tá? Então, estão aqui as aulas. Aí tem aqui, ó, exercício 2 e 3. A aula de hoje. E tem dois livros aqui, se vocês quiserem aperfeiçoar, enfim, ler mais questões. Então, é só apertar e baixar, Daniel. Então, é só... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí Então o próximo aqui Só para dar uma adiantada 0,19 é o coeficiente Esse cálculo aqui da exponencial É da 0,43 Então automaticamente você tem 57% de atenuação Então vejo que o pirex Que é um vidro Comum, digamos assim Não é tão comum, mas ele é mais resistente Acho um pouco mais densa Mas vejo que o pirex Ainda que eu tenha 20 vezes mais Que o vidro plumbífero Eu consigo Ainda que seja 20 vezes É menos que o próprio vidro plumbífero Então o vidro, digamos, comum É 20 vezes mais que o vidro plumbífero Ainda assim não resolve o problema Então é isso que eu queria com esse exercício Que vocês começassem a visualizar essas questões Então depende muito do material No caso aqui Já que a energia é a mesma Para ver a diferença Como eles funcionam Não resolve o problema Um grande Embrouço Mais que o departamento E a carga Én um Melhor E a carga E a carga E a carga É É Obrigado. É só, qualquer coisa, é só perguntar, tá? O Pirex não fechou, vamos ver lá, Ezequiel. Claro que uma casa decimal, isso dá uma diferença, não se preocupem, tá? Então, vamos lá, vamos passo a passo aqui, Ezequiel. Pirex, 80KV, vamos lá embaixo, ver se por acaso eu errei, o professor também erra, né? Cadê o Pirex? Tá aqui, Pirex é a coluna do meio, 80KV, vamos lá. 80KV, tá aqui. Pirex, 80KV, então 1,89 exponencial é menos 1, ou seja, 10 vezes menos, então é 0,189, ou 0,19 também, tá? 0,189, tá? E a densidade é 2,23, então vamos de novo aqui na calculadora. Então, deixa eu botar isso aqui atrás, isso, nosso batom, perfeito. Então, vamos lá, então eu vou pegar aqui, 2,71, que é o exponencial, né? Para simplificar, elevado a 0,189. 0,189 vezes a densidade, 2,23, vezes a espessura, 2. Fechar, e agora, menos 0,84 é o que está aqui em cima, o coeficiente aqui, a potência, menos 0,84, vou fazer a exponencial disso. Entendeu? Acho que é igual, né? 0,43, 0,43, 1. O Ezequiel, tu deve ter, ou esqueci o valor do menos ali, que é importante, tá? Exponencial sempre negativo, ó. Sempre negativo ali, tá? É muito importante. É exponencial elevado a menos 0, tá? Se não, não vai dar menor que 1. Aliás, esse é o primeiro erro para saber se a gente calculou certo, é isso. Se deu maior que 1, é errado. Eu não posso chegar com 100, multiplicar por 3 e sair 300. Não pode, eu tenho que chegar com 100, multiplicar por um número menor que 1 e sair 79, sair 31, sair 43. Aí você tem que sair, tá? Porque 69 ficou atenuado, ficou lá dentro do vidro, 21 no concreto, 57 no pirex e assim por diante. Certo? Conseguiu aí achar o teu erro? Vou dizer aqui, ó. Não. Não. O segundo do vidro, tá? Aí, olha só. É o mesmo vidro e a mesma energia. Aqui eu não mudei, então é o mesmo valor. 1,87. Não precisa nem me preocupar com isso. Tá? Vou fazer esse cálculo aqui. Então, vou usar aqui o índice 1,87. A densidade 6,22. E a espessura 2. Certo? Sempre lembrando, é exponencial negativo. Então, 1,87, coeficiente de atenuação em massa. Mas como eu tenho uma espessura, 0,2 centímetros, eu tenho que ter um coeficiente de atenuação linear. Eu tenho que multiplicar linear vezes linear, tá? Então, eu tenho 1,87 que é em massa, multiplico pela densidade. Eu poderia ter um vidro plumbífero, um vidro com chumbo, que tivesse menos chumbo, né? E mais vidro, ou seja, essa densidade seria diferente. Esse índice 1,87 seria o mesmo, eu só teria que mudar aqui. Concreto, também aqui é 2,3. Na radioterapia, eles têm um concreto que é muito usado, que já tem todas as contas. Tudo feito é 2,35, 2,34, uma coisa assim. Ele é um pouquinho mais denso, 2,35. Então, teria que só alterar, tá? E aí, vamos ver aqui quanto é que dá esse valor na calculadora. Tá, vou fazer de novo, então vamos lá. 2,71 elevado a 1,87. Já vou botar o negativo para ficar bem claro aqui que tem que ser exponencial negativa. Vezes... Aqui. Então, vezes 1,87, vezes 6,22. Vezes a espessura, que agora é 0,2. Vou fechar o parênteses e dá o igual, 0,09. Esse aqui dá 0,09. Vai dar 0,09,8. O que significa... 90,2% de atenação. Então, veja. 1 milímetro, né? 0,1 centímetro. 1 milímetro de vidro plumbífero reduz 70% a radiação, 69. Se eu dobrar, eu passo até 90. Eu passo praticamente de 70 para 90. Então, eu não aumento, claro, é considerável, mas não é muito. Se eu botar um terceiro centímetro, terceiro milímetro, se eu botar o 3 aqui e recalcular, você vai ver que esse 90 vai para, talvez, 97. Ou seja, você não vai ganhar os mesmos 70%. Vai para o 97, eu acredito. Vou botar 3 aqui. Então, vai para 97. Se eu botar 4, vai para 99. Então, veja. 2 milímetros, eu tenho 90%. 3 milímetros, eu devo ter 97, mais ou menos. 4 milímetros, eu chego a 99. Então, a partir de 4 milímetros, a princípio, não vai me adiantar. Vou estar gastando e não vai me adiantar muita coisa. Veja, isso é um percentual. Agora, se eu tiver 100 milirrointen do lado, dentro da sala, e eu preciso, do lado de fora da sala, 1 milirrointen de exposição, eu tenho que diminuir 100 vezes. Eu tenho que atenuar 99% e deixar passar 1%. Aí, sim, eu sou obrigado a usar 4 milímetros, por exemplo. Tá? Certo? Aí, sim. Então, aí, o que me força a usar 4 milímetros e ter 99% de absorção é o fato de que eu estou produzindo 100 milirrointens e a norma, por exemplo, exige que no ambiente de trabalho tenha 1 milirrointen. Então, tem que diminuir 100 vezes. Ah, e se eu produzir 1 milirrointens ou 1 rointen, se tiver que baixar para 1 mili, são mil vezes, eu tenho que ter uma atenuação de 99,9%. Fazer o quê? Tá? Então, o que vai te dizer qual é a tua blindagem, qual é a tua necessidade de atenuação, vai ser justamente, a princípio, o que a regra diz, o que a legislação fala. Ah, o trabalhador pode receber tanto. Quanto que eu produzo, aí eu vou botar, fazer essa diminuição. Não, Danela. Não é essa a conta. Vou botar aqui para ti. 0,098 dividido. Eu não sei o que aconteceu aqui com a... Ah, está aqui a minha barra. Dividido por 100 é igual a 9,8%. Certo? Porque a transmissão é um fator multiplicativo. Se eu recebo 100 e 100 eu multiplico por 0,098. Vai me sobrar 9,8%. Ou seja, 9,8% de 100. Então, a atenuação é 90,2. Tá? Eu não coloquei aqui porque eu achei que vocês fossem um pouquinho mais esperto, mas o pessoal do curso superior de tecnologia, eu até coloco aqui embaixo que a atenuação é igual a 1 menos a transmissão. Atenuação é igual a 1 menos a transmissão. Então, a atenuação seria 0,90... 0,902. 0,90. Que 0,90 significa 90%. E justamente eu faço essa brincadeira aqui de transmissão em número absoluto e a atenuação em percentual para chamar a atenção disso. Chamar essa atenção de que... O que significa quando eu calculo uma transmissão de 0,3, 0,5, 0,79, 0,31? Que isso significa percentual. Pode falar, Danela. Não, eu não entendi esse último ali porque os meus outros todos fecharam e esse último não deu 90,2. Tá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Então, assim, ó... Deixa eu ver só o que você escreveu aqui mesmo. Botou 100 menos... 0,90. Tá. Então, assim, vamos lá. O 0,31 aqui, você acertou o 0,79, ok? Então, o que significa 0,31? 0,31 significa 31%. Certo? E a atenuação seria 1 menos 0,31, que é igual a 0,69, que, convertido em percentual, é 69%. É que tu misturou 100% com 0,09, é por isso? Conseguiu pegar agora? Tá, não, eu acho que sim. Mas é bom, justamente, esse exercício eu faço justamente para isso, porque, às vezes, você vai dizer, ah, reduz 20%. Então, o que é reduzir 20%? É 0,2 de atenuação, que é 20% é 0,2, e é uma transmissão de 0,8, 80%. Então, por isso que eu faço justamente isso daí de transmissão ser em casa decimal e atenuação em percentual, às vezes vice-versa, justamente para vocês trabalharem isso, para não dar essas confusões, assim, que, às vezes, acontecem. Deu qualquer coisa, pergunta aí de novo. Deu certo, então tá. Pessoal, vou fazer um aqui do outro grupo, tá? Enfim, tá, só fazer um do outro grupo, o do segundo e depois fazer o do terceiro grupo, tá? Daí a gente concluir que já está quase na hora. Bom, então, de novo, um vidro para um bleeper, só que agora é 40 keV, tá? 40 keV. Então, eu vou olhar lá na minha tabela, coeficiente de atenuação, porque eu estou trabalhando com a atenuação linear, pegar aqui 40 keV, 1,09 exponencial de 0,1 significa 10 vezes mais do que está escrito. Então, é 1,09 vezes 10, é 10,9, tá? Então, divido para um bleeper, 10,9 é o valor. Então, aqui já dá para a gente notar que a energia é metade, mas o coeficiente, ou a capacidade de atenuação é praticamente quase 5 vezes, um pouco mais, né? Vou arredondar isso aqui para 2, 10 para 2 é 5 vezes. Então, é mais de 5 vezes, tá? Perto de 6 vezes mais atenuante. Então, vejam que 40 keV para 80 keV, que isso em termos de energia não é muita coisa, tá? A gente pode pensar assim, ah, 40, 80 é o dobro, mas em termos de energia, ainda a energia considerada baixa, perto dos MEV lá da radioterapia, essa é uma energia realmente baixa, mas vejo que já a capacidade de atenuação é 6 vezes maior. E ao contrário, se eu pensar, bom, estou numa mamografia com 40 keV, esse vidro plumbífero que tem aqui, pô, funciona, beleza? Vou levar lá no raio-x. Eu não tenho a mesma capacidade de atenuação. Ele vai ter uma atenuação 6 vezes menor, tá? Então, esse também é o objetivo aqui de a gente ver como pequenas variações de energia, 40 para 80, você tem uma grande variação de capacidade de atenuação. Bom, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou copiar aqui para facilitar, tá? Então, o coeficiente aqui vai ser 10,9. De novo, a densidade, o material é o mesmo, só que a espessura aqui é 1. O ponto zero é 1, tá? Vamos já deixar aqui uma pontinha. E chamar a calculadora. Então, 2,71 elevado a 10,9 negativo, esse é um erro comum, lembre-se, sempre é negativo, vezes 6,22, vezes agora 1 centímetro de espessura. Fechou. Deu igual. Vejam só, 4,42, outro erro. Ah, 4,42 maior que 1. vejam aqui, exponencial na menos 30, ou seja, 0,00000... Foram 20. 0,00000... 30,0. Ou seja, na prática, isso daqui é 0. Logo, a atenuação é 100%. Não passou nada, transmitiu nada, 1 menos 0, 1, 100%. Tá? Então, vejam, quando a gente fala lá que matematicamente, fisicamente, eu não tenho uma atenuação total, eu não tenho uma absorção total de energia, eu não tenho uma sessão de choque máxima, que a probabilidade é 100%, matematicamente não existe. Mas, na prática, esse 0,00000 equivale a zero, ou seja, eu tenho uma atenuação total, tá? Na prática, né? Não matematicamente. Então, vejam como na mamografia, se eu tiver 1 milímetro, aliás, não precisa nem ser 1 milímetro, tá? Se vocês poderiam ir jogar aqui com 0,8, 0,7, fazer as contas, vocês chegariam a um ponto lá que 3, 4 milímetros de chumbo, de vidro, com chumbo, vidro, com blip, é o suficiente na mamografia para atenuar 100% da radiação produzida pelo mamógrafo, pelo cabeçote do mamógrafo, e pelo que atinge a paciente e é espalhado, tá? Na verdade, até nem é 40 keV, é 30 keV, a média na mamografia. O equipamento chega a 40, mas normalmente você trabalha com 28, 29, então esse índice que a gente calculou para 30 ainda seria mais do que o dobro, 2,31, tá? Se a gente calculasse para 30 keV, seria 2,31. Então, bastaria aí um milímetro de, desculpa, é, um milímetro, talvez dois milímetros de vidro por um milímetro, não mais do que isso faria. Aí agora vocês podem fazer para o concreto, para o Pirex, aqui a ideia é comparar efetivamente um centímetro de cada um dos materiais para ver quanto funciona, tá? Só para ter uma ideia, o concreto aqui seria 69%. Tá? Então, o vidro para um blífero um centímetro 100%, um concreto, um centímetro de concreto apenas 69%. e o Pirex em torno de 62%. As respostas depois todas eu vou dar, dá só colocar aqui para... E o mesmo vidro, 0,1, desculpa, agora eu vi aqui, também é 100%. Tá? Porque aqui vai dar basicamente zero. Não, desculpa. na verdade é 0,001, o que daria 99,9%. Então, bastaria um milímetro de vidro para um blífero. Agora eu vi a resposta no outro computador. Certo? Bom, então aqui é só repetir e depois ter essas ideias, né, de que 1 milímetro dá 99, aqui eu tinha 1 milímetro e deu 69, tá? Mas a diferença foi a energia. Para terminar esse daqui, como é que é feito? Primeiro a mesma coisa, 150 keV, vou copiar o valor lá de baixo. Ah, desculpa aqui, Emanuel. 2,71, tá? Deixa eu ver só o 2,71. O que é que eu tô 2,71 aonde? Já que tem 2,71, Emanuel? Desculpa. Botou o negativo, não esquece, tem que botar negativo no exponencial, senão ele vai dar um número maior. Ah, é, tá. Tá, agora entendi. Não, é que é porque quando eu puxava o E aqui, dá 2,71, 8,28, dá esse número muito grande. Aí eu tava usando só o 2,71 aqui. Ah, entendi. Por isso que eu tava dando errado, porque eu não tava colocando 2,71. eu não sabia da onde. Essa calculadora aqui do Windows dá esse valor muito grande, enche o saco aqui, daí eu botei, aí tu pode usar 2,71,8 e coisa, né? Porque no fundo é isso, né? Quando eu botar aqui ele vai dizer 2,71 é exponencial do valor que eu vou calcular. Entendi. Claro que eu tava colocando errado na calculadora, mas agora eu entendi. Obrigada. Tá. É, justo aí, então se a sua calculadora não tem exponencial, que é meio difícil, se ela tiver potência ela vai ter exponencial, mas se por acaso não tiver, você tá com dificuldade de usar, usa o 2,71,8 ou até 2,72, porque aqui também não é, tá? Se der no 90.3, aqui, 90.4, não é? Tanto faz, tá, pessoal? Também que o objetivo aqui não é acertar na quarta casa decimal, tá? É só pra vocês fazer. Então, aqui pra gente terminar. Vidro plumbífer, né? Vidro com chumbo, 150 keV. Eu vou lá na tabela. 150 keV. 1,55, exponencial a 0, ou seja, esse é exatamente o valor. Dá pra gente ver, né? Ele começa com 23, 10, 6, 3,8, 1,87, 1,48. Bom, aqui os dois já na mesma, por causa da... Esses dois pontos é quando dá aquele pico, né? Que ele sobe da radiação característica aqui, tá? Por isso que tem uma hora que ele vale 1,48 e outra hora ele vale 5,82, né? Aí sabe pra 4, 1,55 é o nosso 150. Nós vamos usar esse cálculo aqui. Eu já vou copiar aqui. É... 1,55. O que eu quero achar é isso aqui. Espessura. É isso que eu quero calcular. E o que eu uso pra calcular? É isso aqui. Tá? É essa equação aqui. Então, olha só. Por isso que eu boto os 50, depois 5 aqui, que é justamente... Eu tenho uma atenuação de 50%. Significa uma transmissão de 50%. Significa uma transmissão de 0,5. Viu, Daniela? Isso aqui é importante. Por isso que eu faço percentual que é pra... pra forçar a cabeça mesmo. Então, eu tenho uma atenuação de 50%. Tá? Eu vou copiar aqui pra ficar mais fácil. Vou copiar... Vou copiar... Vou copiar... Parabéns, que eu queria, mas tudo bem. só pra aparecer isso aqui. Então, tá. Então, eu tenho uma atenuação de 50%. Significa uma transmissão de 50%. Significa o 0,5. Esse 0,5 aqui é importante. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Então, eu vou fazer a espessura X que provoca a transmissão de 0,5. A espessura X é... A divisão do logaritmo do que entra e 0 com o que sai que é o I. O que que entra? Sei lá, 100. O que que sai? 50? Metade. Então, um dividido por outro dá quanto? 0,5. Tá? Então, esse fator de transmissão é que vai aqui. I sobre 0 é esse 0,5. Só que eu quero o logaritmo natural porque é uma exponencial, né? Certo? Qualquer dúvida aí é só... só gritar aí. Então, a minha espessura X desse material é logaritmo da transmissão a transmissão é 0,5 dividido coeficiente negativo e por quê? Porque esse logaritmo vai dar negativo, tá? Então, esse logaritmo se você fizer direitinho vai dar negativo e embaixo tem que ser negativo porque o X é positivo. Você vai ter tanto centímetro. Você não pode ter menos 3 centímetros, senão você tem que ter 3 centímetros. Então, menos 55 vezes que? Densidade que é 6,22. Então, logaritmo natural da transmissão, do fator de transmissão 0,5 dividido pelo coeficiente vezes a densidade. Vamos fazer aqui... Cadê a calculadora? Eu acho que eu desliguei a calculadora. Desliguei. Boa aqui. desliguei a calculadora. Desliguei a calculadora. Tá. Vamos chamar a calculadora de novo. Calculadora. Então, vamos botar essa tabelinha aqui atrás. E a calculadora aqui. logaritmo natural. Logaritmo natural. Ah, primeiro eu tenho que botar o valor. Desculpa. Legal, Daniel. Ainda nem está conseguindo isso aí. E aí eu ajudo os colegas que precisarem. Então, 0,5 logaritmo natural. Ó, vejo que o logaritmo dá negativo, né? Menos 0,69. Por isso que eu tenho que dividir por negativo. Dividido. Abre. 1,55 negativo vezes 6,22 fecha parênteses. Então, o meu menos 0,69 vai ser dividido por menos 9,6 tarará, tarará, igual a 0,07. Se eu fiz tudo certo, 0,07. Então, a resposta aqui é 0,07. Tá? Que é no lugar aqui. Que é no segundo. Bom, analisando, então vejam só, 0,1 centímetro é capaz de reduzir 69%. 0,07 centímetros. Então, 0,1 centímetro. 1 milímetro. 0,7 milímetros é capaz de reduzir 50%. Tá? Certo? Aqui houve uma questão que como eu estava próximo da energia de ligação, que é o 88 ali que eu mostrei, o coeficiente estava relativamente baixo e aí depois ele deu uma subida. Por isso que está meio fora. Alguém está dizendo pô, pessoal, mas tão pouco aqui, 0,07 milímetros eu consigo já atenuar 150 keV, tá? É, porque você passou pela energia de ligação, deu um up, aí agora começou a diminuir de novo. De novo. aqui, nessas etapas aqui, justamente é para fazer isso. Aqui, de novo, é 0,5. Eu só tenho que passar aqui 2,30. Eu tenho que buscar no concreto 150 keV, vou buscar no concreto 150 keV, concreto da esquerda? É, concreto da esquerda, coluna da esquerda. Desculpa. Calma, calma. 1,44, exponencial de 0, menos 1. 1,44. Aqui, eu vou botar o que deve dar, se eu não errei. 2,09. 2,09. Tá? Então, concreto para reduzir 50%, ele precisa de 2,1 cm para esta energia. Certo? E assim os demais. Tá? É... Sim, eu vou deixar os resultados, tá? Deixar você trabalhar um pouquinho, tá? Mas, em seguida, hoje, no final de semana, eu coloco os resultados. Vou só dar uma revisada aqui, porque não tem um probleminha aqui nas respostas, já tem elas prontas, eu vou dar uma melhorada ali e, com certeza, eu deixo para vocês como eu deixei as outras, tá? A segunda parte, deixa eu ver o que eu fiz na... uma pequena meleca aqui, deixa eu abrir o PDF. Não sei lá. PDF não tem problema. Deixa eu abrir o PDF aqui. Tá, ele está mais... Então, a segunda parte é converta cada um dos coeficientes de atenuação em valores de camada. É só fazer essa conta aqui. Como nós trabalhamos com o logaritmo de 2, vocês vão ter que fazer na calculadora, eu já dei quanto é que vale, 0,6931. e aqui, como nós estamos usando o coeficiente em massa, tem que multiplicar pela densidade, né? Como a gente está fazendo. Então, para cada um desses coeficientes, vocês vão fazer uma tabela para botar assim, coeficiente do lado, camada semirredutora. Para quê? Porque daí vocês vão ver que a camada, a espessura necessária para diminuir 50% do 80 keV é tanta. 80 keV do chumbo, 80 keV do concreto é tanta. E vocês vão ver que esse 0,5 cm, 0,1, está longe ou está perto dessa camada semirredutora. Ah, essa é a ideia. Para vocês verem, ah, bom, por que o concreto funcionou? Ah, porque ele estava perto de 50%, ou ele estava duas camadas semirredutoras, que dá 75%, ele tinha três camadas. Por que o vidro aqui funcionou 100%? Ah, porque a camada semirredutora dele é 0,01 milímetros e como eu usei 10 vezes, 100 vezes essa espessura deu 100% e assim por diante, tá? Então, é só pegar o coeficiente aqui que você já tem na tabela, multiplicar pela densidade e fazer o 0,69 dividido. Então, vocês vão ter a camada semirredutora. É só fazer duas tabelinhas aqui, duas colunas, por exemplo, tá? Também eu vou calcular, fazer essa tabela e deixar disponível, tá? Então, assim, mais importante, além dos cálculos, né? Porque é normal as pessoas, né? Alguns têm algumas dificuldades com cálculo, né? Mas aí está tudo escrito aqui, é só lembrar do exercício que o senhor Flávio deu há cinco anos atrás lá, tinha um exercício, tinha as contas lá para fazer, só pegar e botar na calculadora, mas o mais importante que eu quero aqui de vocês é essa sensibilidade de ver, olha, funciona para 40 keb, mas não é tão bom para 80. Funciona um milímetro ou um centímetro, mas meio centímetro, de repente, não é tão bom assim, cai bastante a atenuação, tá? É nesse sentido que eu quero. Ah, o vidro comum, que é o pirex, funciona? Não, não funciona, o vidro tem que ser para um bífero, senão eu preciso 20 vezes mais a espessura, 10 vezes, 30 vezes, 50 vezes, ah, o concreto substitui o chumbo, substitui, enfim, tá? Isso são alguns materiais que tem, se vocês é fácil conseguir isso, que tem tudo no NIST, nist.gov, lá dos Estados Unidos, tem todas essas tabelas, né? De outros materiais, Tudo isso aqui, tudo isso aqui, ar, tecido adiposo, o sangue arterial, sangue completo, osso cortical, tudo isso daqui, tem todos esses índices já prontos, preparados, né? É só copiar lá, usar iodeto de césio, concreto comum, 230, concreto já com barita, mas uma mistura especial, como que os olhos absorvem, então nós temos a densidade aqui equivalente do olho, e todos esses índices para os olhos, né? Por isso que eu usei lá o bônus, né? O que é que o bônus? Por isso que eu fiz para vocês aquele desenho dos ossos, dos músculos, né? Músculos, tem aqui também, ó, músculo, músculo esquelético, né? Que eu chamo que é o músculo, 1.05 de densidade, tem todos esses valores que eu usei para fazer aqueles gráficos, tá? Então daí é que é possível você calcular, então dose absorvida, enfim, atenuação, todas essas coisas de radiação é possível porque tem esses índices, essas medições, ação teórica, etc. Ok, pessoal? Deu a nossa hora, eu esperava que fosse um pouquinho mais curto, tá? Embora a gente tenha começado ali, acho que de horas umas 9h15, 9h20, a aula está gravada, certo? Daqui a pouco eu vou talvez editar, cortar o pedaço inicial, cortar para deixá-la mais curta, mais fácil de baixar, de visualizar, tá? Talvez eu edite, então demora um pouquinho para mim colocar no ar, né? Fazer, botar lá no Moodle, ou um link, não sei bem como é que funciona essa tecnologia ainda, tá? Que é do Google. E tem exercício no Moodle, além desse exercício aqui que eu vou botar a resposta, tem exercício online, tá? Eu vou colocar o da outra aula, que eu acabei preparando, mas acabei não colocando, eu vou ativar ele, fazer as contas que a gente fez em sala de aula, tá? Ó, número diferente, mas as mesmas contas, vai estar lá para cada um fazer, até vocês aprenderem também a usar o Moodle, se tiver alguma dificuldade. E esses exercícios aqui vai ter o resultado, e vai ter no Moodle também um exercíciozinho online, tá? Também para vocês fazerem as contas, tá? As continhas e tal, então senta com a calculadora do lado e abre ali, vai aparecer a questão, né? Uma parede de tantos centímetros, quanto atenua, não sei o que, e tal, energia, tá? Aí vocês usem essa tabela, essa folha aí que eu dei para vocês, porque eu vou usar concreto, pirex e coisa, ou se eventualmente se tiver alguma outra coisa, eu dou o resultado, mas deixem essa folha, quando vocês fizerem exercício, já peguem os valores, que eu quero que eu, vocês aprendam a olhar os índices, converter eles, fazer essas matemáticas para se precisar, quem, de acordo com a dissertação que fizer, pode ser que precise fazer alguma conversão, algum trabalho, enfim, né? São coisas simples e coisas do dia a dia, tá? Se eu me proteger com o vidro da mamografia, vou estar protegido? Se for para a mamografia, sim, se for para qualquer outra coisa, não, raio-x, não, eu estou usando a vental de 0,25, preciso usar o de 0,50, de acordo com a energia, de acordo com a quantidade de radiação, você tem que diminuir para o que é previsto para o ser humano, para o trabalhador receber, talvez tenha que usar o 0,5, talvez 0,5 seja demais, pode ser o 0,25, então vejam que no dia a dia quando alguém pergunta, às vezes o pessoal acha que os físicos são meio chatos, né, Daniel? Ah, porque o físico não responde, tudo é C, C, não sei o que, talvez, pode ser, mas é porque é isso, principalmente em radiação, ah, se eu usar uma vental de chumbo eu estou protegido? Depende, para quê? A primeira pergunta é, depende para quê? Radioterapia, não adianta nada. Medicina nuclear, talvez um tecnes, alguma coisa pode ser, ajuda um pouco, não sei, mas a mais alta energia não, tecnes, talvez 140kV até vai, 0,25, 0,50, ah, vou botar dois aventais, 2 de 0,5, vou ter um, de acordo não precisa, você está carregando peso, porque o teu ganho de ter mais um avental é de 0,1%, de 1% não vale a pena, você já tem 99, então, pergunta para o físico, depende, depende das condições, nunca tem uma resposta direta, sim ou não, entendeu? Certo? Eu digo para os meus alunos, madeira protege, precisa ser chumbo? Não, não precisa ser chumbo, se eu tiver 10 metros de madeira, uma espessura, vale um milímetro de chumbo, você tiver papel, uma explosão nuclear, tem uma biblioteca para você se esconder, você se esconde na biblioteca, você pega todos os livros, bota na parede, faz uma parede de livro, vai ajudar? Vai, não muito, mas vai ajudar, é mesmo, você vai absorver alguma coisa, elétron, neutro, isso que vai absorver, porque é partícula, fótons, um pouco menos, mas se os fótons atravessam a parede, atravessam a parede de papel ou de madeira, se eles conseguem passar por tudo isso, vão passar por você também sem nem ver, tá? Então, por isso que a resposta é objetiva, sempre depende das condições, do que você quer. Pessoal, muito obrigado pela participação, valeu, sabe? Depois vocês, conversando com vocês, o que vocês acharam, né? dessa interação, dessa comunicação, tá? É importante esse retorno, certo? Como eu disse, não pensei que pudesse ser tão longo, achei que pudesse ser um pouquinho mais rápida, né? Talvez se a gente tivesse presencial, fosse fazer um pouco mais rápido, enfim, mas vocês pensem para a gente ver a próxima aula, tá? Eu estou já planejando a próxima aula, não sei se vai ser interativo ou não, estou pensando, tá? Mas vocês conversem entre vocês, depois alguém pode mandar uma mensagem, ou também individualmente, pode mandar uma mensagem, ah, professor, gostei, não gostei, deu esse problema, não deu, quem for assistir depois, teve uns dois alunos, eu acho, três, não sei, que não puderam assistir, que estão vendo a gravação, também podem, eventualmente, dizer, olha, não, professor, foi interessante, por exemplo, a primeira parte que o senhor só falou, realmente é um pouco cansativa, mas quando os outros colegas começaram a conversar, então ficou interativo, ficou legal, não ficou, prefiro assistir qualquer hora, do que ficar sentada, enfim, tá? Dei esse retorno para a gente planejar as próximas aulas, tá? Como eu disse, não se assuste, talvez, não sei se todas vão ser assim, depende também de vocês, tá? Ou se vão ser, como se diz, offline, né? Eu deixo a aula, mas daí não tem essa interação, enfim, tá? A gente está aprendendo, todo mundo está aprendendo, vocês também, eu rateei um pouquinho aqui no chaveamento aqui, cortei, acho que microfone, fiz algumas bobagezinhas, mas, enfim, acho que estou também aprendendo, assim como você, ok? Acho que a transmissão foi boa, já tive problemas com outras transmissões, vamos ver como é que ficou a gravação, o termo de qualidade, tá? Gostei a princípio dessa ferramenta. Certo, pessoal? Valeu mais uma vez, bom final de semana, descansem, se cuidem, não esqueçam, se cuidem também, principalmente, tá certo? E a gente está aí no... no e-mail, coisa, etc, qualquer coisa é só perguntar aí sobre os exercícios, sobre aulas, sobre artigos aí que pediram, né? A Manoel pediu, você me lembra, se eu me esquecer qualquer coisa, a Manoel me lembra, tá? Tem que achar. E todo mundo em casa, né, Daiane? Todo mundo em casa, certo? Pessoal, mais uma vez, valeu, bom almoço, bom descanso aí, a gente se fala. Até mais. E aí